e lá para ver se vai transmitindo está ao vivo estamos ao vivo vamos lá vamos ver e ai ai então deixa eu ver se tá vendo ao vivo eu não tô vendo ainda ao vivo e lá no seu canal agora tá deixa eu tirar aqui e aí estamos lá estamos ao vivo e agora sim boa noite boa noite boa tarde para mim boa tarde boa tarde seja muito bem-vindos a primeira live transmitida ao vivo aqui no canal né primeira vez que a gente está transmitindo então agradeço Wellington e agradeço a paciência de todos porque é as tecnologias estão sendo né aprendidas aqui e ela tá funcionando vamos ver se alguém tiver por aí nos deu um olá deixa eu dizer alguma coisa você vai lá e eu escrevi um olá vamos ver se ele aparece então para mim aqui não apareceu nada ainda não apareceu agora sim tá aí para você fazer aparecer na barrinha embaixo você clica loud exibir exibir e aí clica de novo para sair isso maravilha valeu tá vendo né é é como é que fala tecnicidade nos últimos momentos e da live já peço desculpa pela voz de de pato donald é que eu tô com uma alergia atacada desde manhã e vai dar certo estamos aqui a gente vai conversar vai bater esse papo e é chegando seja muito bem-vindo muito bem-vinda muito bem-vinde e a se dar ao canal da Ângela nosso espaço para bater papo hoje e é graça demais da a seu tempo ela então que você tá tirando para a gente conversar aqui né e apesar dessa dessas questões fuso horário é já tava com saudade até até os haters estavam né já cadê os dois é verdade né já tava me perguntando se a gente tava vivo ainda se a gente existia né acho que tava um tava com saudade das patadas né saudade apanhar faz de conta que eles são o centro do universo a gente tá querendo criando o programa para em torno dele é mas assim é acho que já tava na hora da gente trocar uma ideia mesmo porque tem é até uma coisa que a gente tava conversando agora é a questão do do de acessibilizar o conhecimento acessibilizar as informações que que na manhã na sua maioria ficam intocados na academia ficam intocados é no círculo dos professores dos pesquisadores né da vida acadêmica que isso é é é o que pega né que é uma 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 questão muito elitizada né Boa noite Luciana Boa tarde Luciana aluna maravilhosa amiga querida essa mulher guerreira e assim é muito muito bom seja muito bem-vinda Luciana aqui né acompanha o que a gente faz aqui e a gente agradece de coração então é isso a gente precisa acessibilizar o que o que tá trancado na academia a gente precisa tirar e trazer para o meio da rua para o meio da das comunidades aquilo que a gente aprende conversa estuda porque é a ciência ciência é ela ela não tem ela nunca é a última palavra né a ciência é o método é a forma de construir não é a palavra final sobre nada e a gente precisa assim de trazer para o meio da experiência das comunidades né que que as experiências que nos formam né eu tava lendo joan scott esses dias historiadora e ela fala sobre a experiência né que que não é uma 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 coisa que a eu passei agora é regra para todo mundo não uma experiência no sentido daquilo que 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 nos que nos que nos forma daquilo que nós somos feitos e que diz respeito a nossa identidade a quem nós somos e e aquilo que nos define né enquanto sujeitos então é muito importante a gente compartilhar isso e construir juntos com todo tipo de gente agradeço de coração verdade é muito importante essa abertura de de possibilidade de conhecer de outras maneiras de outras formas o que não tá tão fácil não tá tão acessível ainda né com certeza tá tomando água eu tenho que fazer uma garganta dessa na live de hoje a gente falar então você já percebeu que você vai falar mais hoje né angela a é já 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 deu para mas não tem problema é a o mais importante agora é que a algumas coisas que a gente precisa é colocar antes da nossa conversa começar de fato né a a gente tá aqui não e pode ser alguma para trabalhar a visão uma visão teológica uma visão doutrinária dogmática a respeito da bíblia então nós não temos nenhum tipo de compromisso com linha doutrinária linha dogmática nem linha teológica específica né sistemática né sistemática nessas nossas conversas porque infelizmente as linhas teológicas até aquelas que se dizem teologias bíblicas elas são teologias sistemáticas em cima projetadas para dentro do texto né então hoje em dia uma teologia bíblica é muito rara mesmo de encontrar no sentido de de trabalhar os nossos textos e o que eles dizem é sem se projetar neles né sem colocar as nossas questões as nossas vivências a princípio diretamente no texto então aqui a nossa conversa não não diz respeito a teologias a ideologias a a questões a questões nossas nós vamos trabalhar o que os textos dizem e nem a crença pessoal também né e nem a crença pessoal de ninguém de nenhuma maneira sinta-se atacados em sua crença pessoal porque não é essa também a intenção do nosso papo aqui né tampouco é essa e tampouco demonstrar o que a gente crê pessoalmente né que muita gente às vezes se acha no no direito de julgar baseado no que a gente fala o que a gente crê o que a gente acredita não é esse a gente não tá aqui na belinda para isso não é isso não é esse o fórum a gente não tá numa inquisição nós dois somos dois a estudante de teologia que ocorrem de ser linguistas e que ocorrem de ser também filólogos gente que estudou letras então a nossa paixão primordial é a literatura a letra é a narrativa as histórias a a linguagem então o nosso método de abordagem tem a ver com textos tem a ver com narrativas tem a ver com histórias tem a ver com personagens tem a ver com possibilidades dentro dessas histórias a gente não tá lidando aqui com interpretações canônicas a gente não tá lidando aqui com interpretações pessoas dogmáticas a gente tá lidando aqui com mundo literário num livro que é muito polissêmico não é a bíblia não é não é monos não é ela não tem somente uma interpretação ela tem várias vozes vários sentidos várias interpretações inclusive essa nossa aqui que a gente tá vai estar falando hoje à noite é isso é importante a questão da 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 polissemia do texto porque a por que multiversos né nós estamos entrando no no nos multiversos do mundo bíblico porque é não existe uma única voz ali naqueles textos existem assim as vozes dos seus redatores daqueles que responsáveis pela redação final daqueles textos existem a voz das tradições incluídas inclusas nesses textos existem as vozes até mesmo as vozes silenciadas pelos textos estão presentes em elementos da narrativa narrativa e esses textos eles se projetam também em narrativas é fantásticas e narrativas mitológicas que que é podem ser analisadas por si só e então quando a gente entra no mundo do dos narradores a gente entra no mundo fantástico mundo do rpg o mundo o mundo o mundo dos multiversos porque aí você vai ter de tudo dentro da narrativa pode tudo tem cobra que fala tem tem a jumenta que grita com profeta tem tem de tudo tem uma árvore pegando fogo e não 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 se consumindo então na narrativa vale tudo tem dragão tem tem qualquer coisa mas se abre né mas se abre e você pode colocar o que você quiser lá dentro porque estamos no multiverso e aí do mesmo da mesma maneira que você vai estar lá diante do filme da marvel né do doutor estranho é achando aquilo o máximo e não questionando né não questionando não mas não faz sentido ele tá voando não faz sentido aquilo lá acontecer aquilo é esse tipo de análise a análise mais ridícula que tem quando o povo começa a falar que as coisas não fazem sentido numa narrativa de ficção fantástica pois você as ativas bíblicas elas estão assim então aqui a gente não vai falar assim olha e isso aqui não faz sentido não isso aqui foi o redator quis fazer a cobra falar a cobra falou né é tipo a bola do narrador e ele brinca como ele quiser né então a gente transforma em herói quem ele quiser transforma em vilão quem ele quiser né ele santifica e demoniza a quem ele quiser também aliás essa figura né a gente teve aí a semana do carnaval semana passada e a escola do rio que ganhou colocou e chu né como aí você viu um pavorosa aí né e chu não é o diabo e tal não é mesmo nunca foi né então é importante tentar entender quem são essas personagens dentro de seu contexto e e talvez na pena do redator o que que simbolizava essa personagem dentro daquela história e na mente e também para o seu público alvo inicial né a gente pode fazer essa abordagem aí talvez alguns digam que é histórico crítica mas a gente tá fazendo aqui as perguntas para o texto né qualquer professor de português mas se você quer perguntar encontrar o sujeito você perguntar o que quem quando onde essas coisas de análise morfológica né bem básica aí análise sintática análise morfológica a gente quer perguntar o que quando assim pergunta de sintaxe né exatamente e é importante a gente ter quem quem tá nos ouvindo tem essas questões em mente porque a gente não tá falando coisas que a gente tá tirando da do nosso nariz a gente a gente trabalha com essas questões e é importante que a quando a gente vai fazer análise de um texto da bíblia nós não estamos aqui é como o Wellington já mencionou mas eu acho importante enfatizar nós não estamos aqui falando da nossa fé pessoal nós estamos fazendo análise de um texto da bíblia nós estamos trabalhando com as narrativas entendendo o que elas significam a intenção dos seus autores a construção que ela teve é as razões pelas quais ela foi construída dessa maneira e até mesmo a sua intertextualidade que é isso importantíssimo no multiverso que é você trabalhar com outros textos dentro de um texto você tem é você tem referências você tem plágio a bíblia é não tem problema com direitos autorais a bíblia não tem problema não ia passar na capsa não ia passar porque é tá cheio de plágio ressignificação tá cheio de 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 reestruturações né isso não é o recurso de novelistas da Globo isso aí tá lá para a gente ter as novelas mais antigas né presente no texto bíblico exatamente e essa questão dos vilões é muito interessante que o o os redatores estão vilanizando personagens personagens específicos com intenções específicas até por isso que eu eu tô com uma camiseta de um vilão hoje né eu tô com a camiseta do uma charada do do último filme do batman é que é para alguns eu já vi análise né que a não ele não era um vilão não ele era inteligente eu já vi análise que ele ele realmente não era o bandido ali não e e é interessante essa ambiguidade a respeito dos vilões né porque na nos textos bíblicos quando uma personagem é vilã vilãizada como por exemplo Saúl é como por exemplo Caim e você tem dicas indícios e das razões dos redatores né do contexto dos redatores ou como os reis do norte né os reis do norte quase todos vinalizados né aliás reino do norte é nenhum deles aliás eles fizeram mal né aliás ver esse presente para eles o mal né os redatores chamaram isso mas esses textos são comprometidos e você precisa entender quando os redatores a quando os redatores a especialmente que escreveram crônicas e reis são os livros chamados Samuel Juízes Josué esse pessoal eles eram eles eram revisionistas e eles estavam comprometidos com uma ideologia deuteronômica então a releitura da história a priorizando um código de retribuição se fizer isso vai receber aquilo então eles apontam essa esse esse tipo de negociata com a divindade deles com Yavé se eles fossem fiéis se eles forem a justos se eles fizerem o correto não fizerem o bem em contraponto com o mal eles serão abençoados então a lei de deuteronômio a tá aí presente nessas narrativas o que por si só já compromete toda a factualidade dessas narrativas então a pode ser pode ser que quase nada desses livros todos seja tenha de fato ocorrido daquele jeito exatamente porque é igual vou dar um exemplo há uns meses atrás fizeram uma campanha dos mil dias do governo do atual governo do Brasil e quiseram mostrar os louros né mostrar os 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 grandes benefícios de mil dias o marqueteiro fez lá uma campanha foi lá gravou um monte de obra tá tá tal a gente sabe que na prática não é assim mas para aquele pedaço de mídia para aquela peça de mídia dos mil anos do governo o Brasil tá vivendo o melhor momento da sua história para aquele grupo então você assiste algum tipo de de canal de de extrema direita ou algum canal conservador eles vão revisionar a história vão revisitar a história contando com uma lente conservadora então esses livros que a gente chama talvez históricos no anticristamento na bíblia hebraica pode ser que ele seja uma versão dessas de mil dias do governo para recontar aquela história daquele tempo daqueles reinos do sul simplesmente por um recurso chamado é como é que eu posso dizer numa linguagem bem freudiana recalque é talvez talvez seja isso né então a gente assim a gente tem que se preocupar cada vez que a gente aborda esses textos a gente acessa esses textos a gente tem que levar em conta o porque que esses autores isso é ponto pacífico em quem estuda teologia da bíblia hebraica esses livros históricos são os a os editores são sacerdotes deuteronomistas é a elite sacerdotal pós exílica né até até a nomenclatura deuteronomista às vezes é questionada porque isso aí foi uma nomenclatura que que foi convencionada né é mais para entender que é a ideologia prepoderante entre esses editores na realidade era mais um um papel um papel ideológico de do que teológico em si do que identitário mas era o que motivava então vamos dizer assim quando eles colocam lá o piedoso rei Josias que encontrou o rolo da lei lá perdido pode ser que Josias que encontrou o rolo talvez nem existido mas eles precisavam criar uma história que reconectasse a própria narrativa com o deuteronomio então a a só para a gente tentar entender que tipo de abordagem a gente tá tendo vai ter contexto para vocês não ficarem tão surpresos assim então a gente está desmerecendo esse texto como texto de fé de jeito nenhum a gente está abordando o texto como literatura então assim o que que motivou essa elite escrever e coloquei pintar Josias como grande herói do culto monoteísta do culto de javé somente talvez como esse precursor nessa reforma religiosa tal como a gente no trinta e um de outubro às vezes pinta o batim lutero como grande reformador protestante era tudo isso mesmo será que ele era um a gente pinta o joão calvino lá tal será que era isso mesmo então a gente tem essa essa eterna mania de romantizar personagens de romantizar histórias de romantizar contextos e nem sempre são nem sempre assim nem sempre foi assim a gente precisa ter o outro lado a outra perspectiva para fazer esse contraponto de perguntar opa mas o que estava acontecendo e o que que quais foram os documentos dessa história né achei ótimo você mencionar reforma protestante porque ela é um evento relativamente recente recente na história é século 16 agora é isso significa que é há muito registro escrito sobre então a a e mesmo assim o que mais é disseminado é são construções mitológicas sobre os eventos são construções que é a respeito da dessas dessas figuras que se tornaram heróis e que foram colocadas em pedestais como é inerrantes infalíveis como que editando até mesmo como se eles tivessem ditado as linhas que hoje são denominadas luteranismo e calvinismo como se luteranismo e calvinismo hoje fossem o reflexo dessas duas figuras históricas quando a gente sabe quando a gente se dá conta ao pesquisar ao estudar que não tem relação alguma e que é essas datas é que são comemoradas como a 31 de outubro da reforma protestante é uma construção mitológica uma construção não no sentido de ah não aconteceu nada não não é isso a grande questão é a não reflete a não é capaz de refletir a complexidade dos eventos que se deram é nessas circunstâncias né então a gente tem que ir com muita calma até mesmo numa história relativamente recente imagine numa em narrativas de milênios narrativas de culturas muito mais distantes da nossa realidade em que uma pequeníssima parcela da população era apta a ler e escrever tem um detalhe mega importante nisso tudo né que quem controlava inclusive o mecanismo de registro era ideologicamente comprometido com a elite então digamos vou usar de novo o exemplo do governo era como se a gente tivesse que pedir para o maqueteiro o governo do governo ser honesto e mostrar o que a gente tá fazendo aqui é mais ou menos isso o que a gente vai tentar fazer é desvelar né tirar o véu lá e mostrar que uma que a bíblia também é um tipo de livro marqueteiro no sentido de promover suas histórias promover suas ideologias promover o sentido o sentido daquela nação daquela nação daquele povo daquelas famílias daquelas famílias daquela elite eu tô fazendo a família eu comecei com o grande que terminei pequeno então essa identidade nacional que a gente lê ela não é nada mais do que umas poucas famílias famílias ricas abastadas que compunham aquela sociedade sim e que essas poucas famílias abastadas dominavam os meios de comunicação que eram limitados para uma elite que pouquíssima gente sabia ler em sua maioria eram homens ainda tem esse detalhe bastante 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 forte então explicando isso a maneira como a gente aborda esses textos a gente precisa entender assim que mundo era aquele que influenciou essas histórias serem escritas existe muita pesquisa séria não é de hoje aliás pelo menos a desde desde que Napoleão Bonaparte invadiu o Oriente Médio vamos fazer vamos fazer assim desde que ele atravessou o Mediterrâneo abriu-se abriram-se as porteiras para arqueologia para ciências que acompanham a teologia para descobrirem-se mundos e de fato são mundos desde necrópolis cidades fortificadas cidades muradas palácios casas de de elite túmulos o pessoal aí da estava em porvorosa porque há uns há um mês atrás um mês e meio atrás estava aí uma burburinha de uma um pedaço de uma tábua de madeção que foi encontrada e aí a tábua um negocinho desse tamanhinho no no entulho não era nem num lugar intocável era um entulho de outra escavação e um negócio que não prova nada ou seja que não tem de fato nenhuma relevância ao que já foi estudado sobre hoje em termos do pensamento multireligioso daquelas tribos daqueles povos daquelas pessoas daquele tempo do papel politeísta do sincretismo que havia ali aliás não tem nada aliás só corrobora para o que vem sido levantado e estudado que o holoteísmo no crescente fértil é uma falácia exato inclusive na época de Josias não tem como falar em monoteísmo é antes do nascimento do judaísmo é já é duzentos antes da era comum não tem como falar em monoteísmo antes disso claro tudo que a gente pode falar é monolatria claro é esse convívio né esse convívio digamos é respeituoso entre a não vou nem dizer pacífico porque pacífico não é tampouco ecumênico também não é ecumênico é esse convívio respeituoso entre as diferentes religiões crenças práticas mas de onde que isso sai a gente precisa entender que pra se chegar a religião do antigo do antigo israel é um ele é um avanço num tempo ele é um ele é um contínuo ele é ele é um movimento crescendo onde esse povo e que eu vou chamar aqui de israelitas que comumente também na academia se entende os antigos judaítas os antigos israelitas são são sinônimos às vezes às vezes não então tem que querer separar tem que não é hoje hoje já é consenso que não que nunca foram um povo só né é mas vamos vamos dizer assim esses povos que adoravam Yavé vamos dizer assim pra pra gente chegar no senso comum mas vamos dizer assim essa religião do antigo israel ela é ela ocorre dentro de um processo evolutivo a de compreensão e narrativo evolutivo evolutivo barra narrativo então a gente tem que acessar as pesquisas mais antigas dos povos da região de Ugarit que é o registro mais antigo dos panteões desses povos do crescente do levante do sudoeste asiático então esses povos de Ugarit ou o panteão de Ugarit eles vão se vir de base eles vão ser trasladados miticamente narrativamente para o arcabouço do que vai ser concebido como a religião do antigo israel então é preciso entender que são feitas várias adaptações mesmo descaradamente isso é um processo em que eles não têm nenhum tipo de pudor de trocar as personagens de trocar inclusive as divindades porque se a gente vai lá em Ugarit a gente vai lá no mundo desse mundo vamos dizer assim que é o berço dos deuses daquela região porque tem vários berços dos deuses mas vamos pegar o berço dos deuses daqueles povos do levante vamos pegar lá de onde sai especificamente os povos do mundo do que a gente chama de mundo bíblico que a gente poderia chamar de mundos bíblicos também mas vamos chamar de mundo bíblico com M maiúsculo e B maiúsculo só para a gente tentar ser sintético aqui e ser didático o panteão desses deuses eles vão sofrer adaptações ao bel prazer dos redatores das histórias ou para despertar esse sentimento de moral desse povo que agora está querendo dizer não, a gente também tem uma história a nossa divindade foi a que criou o universo a gente também tem um sentido de vida a gente também tem um sentido aliás, o que o pessoal da filosofia vai dizer teleológico a gente também tem um propósito mas além de nós mesmos nós não somos só um bando de nômade pastoril que está aprendendo agora a lidar com a terra a gente também tem um sentido de nação o conceito de mito nacional que todo estado na nação também tem o seu conceito de mito nacional não sei se você viu esses dias o meme eu rachei de rir com uma dessas igrejas não eu acho que é a lagoinha é meme mesmo então já pode falar o nome pode uma mulher dizendo que Portugal quando o Brasil foi descoberto por um cara chamado o rei que mandou doze naus comandadas por um cara chamado Pedro não sei se você viu isso não vi eu rachei o pico eu falei caraca que isso eu vou descer em 30 segundos aí ela falou assim sabe como é que fala fala brasileiro em hebraico ela falou assim barzilai barzilai em hebraico era um melhor amigo de Davi a mulher estava justificando de modo muito tosco a colonização do Brasil e o pessoal a Ana Paula Valadão gritava Aleluia Glória a Deus aquela voz dela gente eu nunca tinha ouvido tanta baboseira e tanta alienação num evento histórico é isso que eu estou querendo dizer a multidão vibrava era um congresso daqueles da igreja da Lagoinha lá em Belo Horizonte para vocês terem noção de que talvez algumas dessas histórias do texto bíblico sejam congressos desses da Lagoinha que foram registrados apenas discursos registrados a viagem né a viagem então só dando para vocês esse pano de fundo então no mundo de Ugarit existia um negócio chamado Assembleia dos Deuses Existia um Deus mais elevado que era chamado de pai El que tinha uma esposa aí a área da Ângela é a área de pesquisa dela né eu não tenho muita bala na agulha para falar da esposa de El mas o que eu posso dizer é que existia no imaginário daquelas pessoas era projetado o modelo de sociedade que eles tinham naquele tempo também era projetado para o mundo invisível era projetado para esse mundo dos deuses então a pirâmide social também existia nesse mundo invisível então você tinha uma hierarquia você tinha alguém que estava no topo você tinha os de níveis então deuses de primeiro nível deuses de segundo nível deuses de terceiro nível e até chegar ao nível assim dos vassalos e até o submundo então você tinha várias categorizações de seres divinos celestiais demônios semideuses você tinha vários desses dessas personagens desses seres que faziam parte dessas histórias desse imaginário que estavam presentes se a gente remonta acho que eu estou falando muito né não sei se eu estiver falando você não interroga não não daqui a pouco eu complemento a questão do panteão mas fica bom tá bom é só que eu estou tentando ser didática assim tá ótimo e aí nesses nessas relações as pessoas enxergavam deuses os deuses não pelos seus somente pelos seus nomes mas os deuses eram o que eles faziam o que eles providenciavam então os deuses não não existia isso é não existia nenhum Deus onipotente onipresente onisciente nem Javé o Javé da religião judaica judaíta perdão da religião no Chico Israel tinha esse esse atributo ele não era esses atributos ele não era onisciente ele não era onipresente ele não era onipotente nenhum Deus era por isso que às vezes eles a 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 originário desses povos, vou chamar de povos originários, vou chamar assim para fazer uma relação. Os povos originários de Canaã, né? É, os povos originários cananeus, depois de onde vão sair os filisteus, de onde vão sair os fenícios, de onde vão sair inclusive os israelitas, os hebreus, os árabes e todos os outros, vão sair desse mesmo miolo. E aí esses deuses simbolizavam o que eles proviam, chuva, sol, colheita, lua, cada um deles tinham, e as histórias de como esses deuses surgiram, que dásse o nome de cosmogonia, tem a ver com aqueles ciclos rurais, agrícolas, que faziam parte da dinâmica de vida daquelas pessoas. A gente está falando de sociedades agrícolas, pastoris, algumas nômades, outras seminômades, que estão começando a domesticação de vários, alguns animais. A gente está lidando com esses processos, vou dizer, evolutivos sociais. Entre aspas, entre muitas aspas, que a evolução social é uma probleminha ali, né? É, mas o termo didático, para as pessoas entenderem que isso é um processo contínuo, é um processo de continuidade, não é um processo didático, não aconteceu do dia para a noite, e é um processo que aconteceu à medida que eles foram se assentando. Eles foram... Por isso que eu estou usando esse termo mais como um termo didático, não como um termo definido em si, não é um termo definidor em si, só para fazer sentido para quem... Para não usar aqui nenhum tom professoral nem nada. Então, à medida que esses povos foram se assentando em lugares diferentes, em regiões diferentes, se identificando como tribos diferentes também, e aí cada um deles teve o seu motivo, sua razão, e aí quem vai determinar isso é a estereografia, a arqueologia, em que eles foram divergindo em línguas, em culturas, em costumes, inclusive em religião, no que diz respeito a culto. Mas o imaginário, algo do imaginário original foi levado também nessas expansões, vamos dizer assim, nessas expansões territoriais. Então, quando a gente chega para falar dos povos, a ideia comum é que tinha essa assembleia divina, onde esses deuses se encontravam, e debatiam, e conversavam entre si, e ajustavam. E esse tipo de lugar era algo feito a partir do mundo não visto. As pessoas debatiam isso, achavam que era assim, escreviam que era assim, mas é aquele negócio. Era o coletivo, era o imaginário coletivo. Imaginava-se que esse lugar ficava acima, na narrativa da Bíblia hebraica, tem um domo que separa, é um domo mesmo, é uma placa de ferro batida, que separa esse mundo visto do mundo não visto, que a gente conhece como firmamento. e tem uma palavra especial aí, no caso, que vai definir o que a gente chama de céu, eu acho que é Shamaim, em hebraico. Shamaim. Que é esse lugar onde, supostamente, Elohim mora, onde está Elohim. Esse é o mundo dos deuses, mas tem o mundo dos humanos, dos semideuses, tem outros mundos paralelos e tem submundos, dentre os quais, dentre os quais, a gente tem o mundo dos mortos, que não é inferno. Nos primórdios dos povos cananeus, a morte em si era um deus, tinha atributo divino. Na construção narrativa dos povos hebreus, a morte, ou o lugar de morte, deixa de ser uma divindade e passa a ser um lugar que, no exame, vira lá o tal do Sheol, vira um poço, vira um... É poço, buraco. Não tem outro. Acho que a tradição... Aí é a sua área, Angela. Você é mais... Então... Habilitada que eu para falar sobre esse lugar. Posso entrar um pouquinho em detalhes sobre o panteão, então? Pode. Fala aí. Olá, boa tarde, Thales. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Nós estamos até... Vocês podem colocar perguntas no chat que a gente vai respondendo. A Luciana já deixou uma pergunta que eu vou emendar para respondê-la também. Então, essa parte toda, esse panorama que o Wellington deu é fundamental para entender toda a base da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. A gente vai viajar por todo o Antigo Testamento nessas diretrizes que o Wellington passou toda agora. Basicamente, essa ideia de panteão de deuses, de céus e de submundo vai permear toda a conversa do Antigo Testamento. Agora, quando a gente fala de Canaã, que é todo aquele sudoeste asiático, se você imaginar o mapa, que é toda a costa do mar Mediterrâneo ali, você vai ver, por exemplo, a parte de... Desculpa, ele está dando um eco aqui, eu estou ouvindo a minha voz. Eu estou me ouvindo e vai aí. Ele está me confundindo. Deixa eu ver se eu colocar o fone de ouvido melhor para você. Desculpa, Wellington, é que eu me perco daí, se eu fico me ouvindo. Você está ouvindo a minha voz. Então, o que acontece? O panteão, o garítico, o garítico fica ao norte, fica na parte de cima, onde é a atual Síria. Só para a gente se localizar geograficamente. E aí, o que acontece? Lá nesse panteão, existem quatro níveis de divindades. No nível mais alto, você tem as autoridades do panteão, os deuses mais importantes, que são os deuses criadores e os deuses responsáveis pela fertilidade, por aquilo que trazia vida para o povo. Então, como o Wellington mencionou, os deuses eram um reflexo das suas funções, daquilo que eles faziam em relação ao povo. Então, por exemplo, El e Asherá, esse casal divino era o casal criador. E Asherá era a criadora dos deuses. Então, os filhos de Asherá eram os deuses, o resto do panteão. E é importante que, junto com El e Asherá, a gente tenha agora a menção de um deus, uma divindade importantíssima nos textos do Antigo Testamento, que é Baal. Baal, que é o filho de El e Asherá. E Baal era o deus da guerra e da chuva. A princípio, o campo de ação de Baal era mais a chuva, porque tinha a ver com as sociedades agrícolas, com a subsistência do povo. Então, a necessidade, a primeira, é a questão da agricultura, da subsistência desses povos. O que acontece é que, com a mudança econômica, com a transição das sociedades agrícolas para as sociedades pastoris, para o aumento econômico, agora eles vão começar a juntar bens com o aumento da economia, começa a ter guerras, começa a ter o saque um do outro. E os deuses da chuva, eles assumem também aquela função da guerra. Baal, que era o deus da chuva, ele também se torna o deus da guerra. E um outro deus da guerra muito conhecido é Javé. Só que Baal era o deus da guerra, da chuva e da guerra lá de Ugarit, da atual Síria, lá do norte de Canaã. Agora, Javé vem de onde? Aí a gente entra até na pergunta que a Luciana colocou aqui. Seria na região do crescente fértil, Ugarit, o lugar onde Javé passa a ser cultuado junto aos outros deuses? Olha que ótima pergunta, Luciana. Por quê? Porque Javé, na verdade, ele não é um deus cananeu, ele não é um deus daquela região. Os mitos de toda a cosmogonia cananeia é uma expansão do panteão Ugaritico. Acaba essa ideia de El, de Acherá, de Baal, Anath. Anath também é uma deusa da guerra e deusa do amor, do sexo, da sexualidade. e ela, inclusive, agora já 25 encontraram uma cabeça de 20 e poucos centímetros da deusa Anath lá na região da faixa de Gaza. Então, até tem postagem sobre isso nas minhas redes. Agora, você veja que esses deuses principais, El, Acherá, Anath e Baal, Haddad também, outros deuses nesse nível, são os deuses da autoridade máxima do panteão, o nível máximo do panteão. Javé não está ali, Javé é uma divindade lá da região de Edom, de Midian, do sul, mais ao sul, fora de Canaã, do deserto do Sinai. Então, há textos bíblicos, inclusive, você tem Abacuque 3,3, você tem Deuteronômio 12, você vai ter Juízes 5, que fala que Javé vem de Edom, de Seir, saiu de Midian, ele era o deus da guerra dessa região e que foi levado para Canaã pelas tribos árabes, judaítas, e que foram se instalar no sul de Canaã. Os filisteus, por exemplo, não eram cananeus, os filisteus eram os povos do mar, que saíram lá da ilha de Creta e que vieram se estabelecer em Canaã a mando dos egípcios. Na antiguidade, na Era do Bronze, quem comandava, quem administrava o território cananeu era o Egito. E a gente sabe pela correspondência, hoje, que a gente chama de Cartas de Amarna, que era a correspondência do Egito com os governantes locais em Canaã. E era tipo um controle político mesmo do Egito sobre aquela região. E aí, o que a gente sabe? A gente sabe que os filisteus foram contratados pelo Egito para manter a ordem na terra de Canaã, para se instalar ali na região da costa do Mediterrâneo, que é a região da faixa de Gaza, que a gente reconhece atualmente como faixa de Gaza, e que se estabeleceram ali. Agora, as tribos árabes que vieram de Edom, que vieram de Midian, que se estabeleceram no sul de Canaã, eles eram os antigos judaítas, que trouxeram Javé para Canaã, e por isso acabou tendo uma certa competição entre Javé, uma divindade da guerra estrangeira, que estava se estabelecendo no território de Baal. Então, se alguém chegou ali primeiro, era Baal. Já estava lá, né? E é importante mencionar que Baal também é, na própria narrativa de Ugarit, Baal já é um usurpador, ele já usupa o lugar do pai, né? E o que ocorre é que Javé também usupa o lugar de Baal, inclusive usupa suas funções, suas funções agrícolas pastoristas. Isso não é interessante, porque isso está me lembrando uma outra historinha, em que tinha um rei chamado Saúl, e que um outro rei chamado Davi usurpa o trono dele. Não é engraçado isso? É. A história, a história dos tésimos das narrativas está bem recheada de usurpadores, né? Bem recheada de usurpadores. Começa já logo no metaverso divino, vamos dizer assim, não vamos chamar de multiverso, vamos chamar de metaverso, vamos dizer assim, vamos tentar fazer de conta que os redatores ou o imaginário popular pegassem esses óculos de realidade virtual e imaginassem essa Assembleia Divina. Então, esse espaço onde os deuses, inclusive, Javé morava, pode ser considerado esse primeiro espaço do multiverso. o Conselho dos Deuses, né? A Assembleia dos Deuses, o Conselho dos Deuses, essa Assembleia Divina, como, como, costumeiramente, se chama nos círculos teológicos da academia, do pessoal que estuda a Bíblia Hebraica e povos do crescente fértil, esses povos de Ugarit, que deram, consequentemente, origem aos povos cananeus e, consequentemente, aos povos judaítas. Então, talvez, esse seja o primeiro grande espaço do multiverso. E onde é que está na Bíblia? Onde é que está essa Assembleia no texto bíblico? No livro de Jó. A gente pode pegar o capítulo primeiro de Jó, quando Javé convoca os filhos de Elohim, os Binei Elohim. Alguns tradutores muito comprometidos ideologicamente nos fazem entender que eram anjos, mas não eram anjos. São deuses que estão ali presentes. Tem outros salmos, se eu não estou equivocado, acho que é o salmo 89, que também fala da presença dos outros deuses. esse salmo é um salmo roubado, na realidade, porque ele era uma música de louvor a Baal. E os caras judaítas plagiaram na cara dura essa música de Baal e colocaram como se fosse para Javé. Fala aqui que a vó agavão sobre as nuvens. E na... A gente até canta essa... Eu cantava no meu tempo de jovem, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Está lá essa Assembleia Divina, esse multiverso que a gente canta, lê, e já passou 500 vezes. Aliás, no tempo que eu li a Bíblia e estudava a teologia da missão, os salmos da sessão 90 e em diante, que são considerados como salmos missionários, a maioria deles são cantos de Baal. A maioria dos salmos missionários são cantos de Baal. Vai, Ângela, fala aí. Sei que você quer falar alguma coisa. Então, é que a gente estava falando desse mundo, essa parte do metaverso, essa parte do multiverso que diz respeito às divindades, ao conselho dos deuses, além daquele alto escalão de autoridade, tinha os deuses menores, como o Dagão, que era a deusa do submundo, Dagão, que era exatamente quando o Wellington fala sobre submundo, o submundo faz parte desse multiverso, dessas realidades. E você vai ver mitos muito semelhantes entre os sumérios, no caso, você vai ver também muito paralelos com os babilônios, os acadianos, os sumérios, os afírios. E aí nós temos os mitos de Baal, Baal, na mitologia, ele morre, ele vai para o submundo, e a deusa Anate desce ao submundo, ao reino de Dagão, e lá ela vai resgatar Baal. E lá entre os babilônios, você tem a deusa estar descendo ao submundo. Baal é o primeiro ressurreto da história, né? Exato. Para ele conquistar o palácio dele, ele precisou ressuscitar, para acabar passando o bastão, meio que a força para Baal, ele teve que ressuscitar, ele teve que conquistar essa... Então, olha só, Baal desce até o lugar mais baixo do submundo, e depois ele sobe à posição mais alta do panteão. Não lembra Filipenses 2 isso? Exatamente. E Jesus se torna o servo foi fiel até a morte, a morte de cruz, para depois tornar o nome que está sendo todo o nome. Foi o caminho que Baal fez milênios antes. Claro. Olha o multiverso aí, gente. Multiverso. E aí, o segundo multiverso, o primeiro multiverso, inclusive, na narrativa de Gênesis 1, está lá. façamos o... É o conselho dos deuses aí que está em... Elorrinha, pluralidade. Lógico, o pessoal comprometido teologicamente com o monoteísmo vai dizer que é a trindade, mas não é. Não existe trindade na Bíblia. Trindade é conceito... Trindade é conceito cristão de Nicea, 325, muito tempo depois do texto escrito, não passou nem... perto nem um milímetro de pensamento do redator ou dos redatores de Gênesis. A história em Gênesis é um diálogo plural de seres distintos conversando. É um relato que se passa nessa Assembleia Divina baseados em outros mitos de criação de outros povos. aí a Ângela fez um ponto muito interessante dos sumérios, dos babilônios, dos acadianos, dos assírios. E lembra, a gente precisa dizer que essa história de Gênesis é compilada durante o exílio. Esses povos estão em contato com a biblioteca de que Nabucodonosor mandou colocar lá e recontar as histórias do primeiro império babilônico. A gente está falando do império neobabilônico, segundo império babilônico. Até nisso, até quando aquele texto da Glória da Segunda Casa está falando do segundo império babilônico, maior, mais forte, mais poderoso. Esse império, então está lá, Nabucodonosor, coloca lá as tábuas, a história de Enuma Eilesh, que é a cosmogonia babilônica. está lá o épico de Gigalmash, está lá, está tudo lá, o Mardu, que é o deus pai do panteão, é o patrono, a relação dos deuses com esses povos era uma relação de patronato, patronato e vassalagem, está lá presente. Israel ou esses cativos eram vassalos de Babilônia, eles não queriam ser vistos como vassalos. Então, opa, essa história de Gênesis 1 está permeada de de sentimento de nacionalismo enterrado. Então, esse caos de Gênesis 1, esse bará que está lá que é criado nada ou que o pessoal latim chama Ex nihilo, na realidade é a destruição de Jerusalém para o Nabucodonosor. Esse caos, essa coisa toda é a destruição de Jerusalém. mas vamos dizer assim, mas vamos tentar entrar na narrativa. Então, o segundo metaverso ou o segundo multiverso das narrativas bíblicas é o Jardim do Éden. Sim. É um espaço totalmente aleatório. se o pessoal gosta de assistir Discovery Channel, Story Channel, ter aqueles programas de investigação que eu morro de rir às vezes com eles, é muito engraçado porque tem alguns desses, você encontra alguns desses no YouTube, o pessoal pergunta, onde é que está o Jardim do Éden? ninguém acha. Tentando localizar geograficamente, pense na loucura. Não vai existir porque ele é um multiverso. Como é que você vai encontrar um negócio que é um multiverso? É a mesma coisa que você fica tentando localizar geograficamente Asgard. Ou Asgard não é. Não vai achar. Não vai. Não vai achar porque ela é um, é um, é uma figura de multiverso, né? Então, essas histórias aconteceram, olha aí, a epopeia de Gilgamesh. Esses aí fazem parte dessa cosmogonia do povo babilônico e também que influenciou, olha aí, a epopeia de Gilgamesh tem várias dessas histórias. Tem várias edições, né? E tem o Enuma Eilish, que os autores, os autores de Gênesis, é aqui, nesse livro aqui tem o Enuma Eilish, que é a criação e o dilúvio segundo os textos do Oriente Médio Antigo da Paulus. Da Paulus. O Enuma Eilish, a Gênesis cita o Enuma Eilish no princípio, quando lá em cima, exatamente a primeira linha de Gênesis é basicamente a primeira linha de Enuma Eilish. Não se, não tem nem problema de dizer isso. Então, assim, esse Jardim do Édeno, o que que era? em termos de multiverso. Era um espaço onde homem e divindade se encontravam, animais falavam, coisas fora de uma realidade de tempo e espaço. A gente está aí, na semana que vem, vai ser lançado o próximo Doutor Estranho, que fala dessa temporalidade de espaço e tempo, dessa coisa que pode ir para frente e para trás, você conviver com várias pessoas ao mesmo tempo. Na Bíblia tem isso, a gente tem, aliás, a gente tem até, eu já escutei trocentas mil vezes em sermões, o pessoal falando sobre crônios e cairóis. está aí, isso aí é multiverso puro. É multiverso, é multiverso na sua essência. Na sua essência mais pura, crônios e cairóis, né? Até o autor de Gálatas dizendo assim, ah, que Jesus no tempo, no cairóis, invadiu crônios. Caraca, isso é multiverso. Nasceu de mulher, nasceu de... Opa, a turma do Novo Testamento aí, né? Boa noite, Juliana. Juliana, maravilhosa. Seja muito bem-vinda. Estamos junto contigo, Juliana. Estamos junto, hein? Muito força para você. Muito força aí para você, Juliana. Então, você vê que no Novo Testamento também tem esse mesmo paralelo de invasão de tempo e de espaço. Então, essa divindade invade. Então, o Jardim do Éden é esse espaço de multiverso que invade a realidade, entre aspas, e o primeiro casal nessa cosmogonia e nessa cosmologia de povo vive nesse lugar e eles falham. Tem um erro moral, a gente não vai debater as nuances teológicas disso, porque não é esse o propósito, mas o nosso propósito aqui é mostrar que esse ambiente multiversal está nas narrativas bíblicas. A gente tem aí o mundo dos deuses, o Jardim do Éden e a gente vai para um conceito comum em fenomenologia da religião, que é o quê? O eixo do mundo, o axis mundi, as montanhas. E aí, eu acho que a Ângela já falou de Yavé como o deus da montanha que veio de Itemã, né? Isso! Obrigada, você me deu um ótimo gancho, porque... Vai, segue aí. Estou empolgada aqui, mas, assim, essa questão da árvore, por exemplo, do jardim, faz menção ao mito de Star novamente, porque Star também tinha a questão da serpente, ela tinha uma árvore, a árvore de Star, e a serpente invadiu ali. Então, tem as mesmas imagens nesse multiverso que acontecem em mitologias distintas. E você vê que esse contato com os povos vai reproduzir. Agora, quando a gente fala, por exemplo, do deus da montanha, no caso, lá em Canaã você tem várias divindades inúmeras. El Elion, por exemplo, ele é o deus dos céus. Elion, né? E aí, o que acontece? El Shaddai, ele é do sul de Canaã e é o deus da montanha. e até tem essa relação da palavra chade com os seios, mas tem muito a ver com a questão física mesmo, as montanhas parecendo os seios. E aí, você tem o deus da montanha que é o Shaddai. E tem um versículo que eu quero citar, eu preciso citar esse texto porque tem tudo a ver com o nosso multiverso, que é Deuteronômio 32, 8. eu gosto nesse caso, que não tem tradução perfeita não, eu não pense que essas traduções fazem alguma coisa boa, completa por nós, não. Mas a nova Bíblia pastoral, a tradução da nova Bíblia pastoral, a vantagem da parte dos primeiros livros da Bíblia aqui é que eles não traduzem o nome das divindades, eles mantêm o nome das divindades. E aqui, Deuteronômio 32, 8, está bem assim, quando Elion repartia a herança para as nações, e quando espalhava os filhos de Adão, ele estabeleceu os territórios dos povos conforme o número dos filhos de El. Ou seja, El, a divindade principal, tinha os seus deuses e seus filhos, e El e Elion distribuem as nações para cada um dos deuses ter o seu território. E olha o versículo seguinte ali, mas a parte de Javé foi o seu povo, o lote da sua herança foi Jacó. E o que que se tem, olha o que que isso aqui está dizendo, Deuteronômio 32, 8 e 9, está dizendo que Elion, que é o Deus do céu, ele vai então distribuir os territórios de acordo com os filhos de El, da divindade El. E aqui, Javé é colocado como um filho de El. Ele foi acoplado, ele foi adicionado, ele era um deus estrangeiro que ao ser trazido para o território de Israel, para o norte de Canaã, ele acaba se tornando um dos filhos de El. E aí sim, Elion distribui os territórios, cada território para a sua divindade e a terra de Jacó, ou seja, o norte, o reino de Israel, foi entregue para Javé. E isso aqui é uma... Você tem na sua Bíblia em português exatamente a distribuição dos territórios da terra entre as divindades desse multiverso. Já tem distribuído especificamente sobre eles, esses territórios. E a gente tem, voltando à questão das montanhas, as montanhas, para quem estuda antropologia da religião, fenomenologia da religião, a Bíblia está carregada desse imaginário das montanhas como sendo uma espécie de portal ou ponto de contato com o mundo dos deuses, ou particularmente com o mundo de Javé. Então, a gente tem lá o monte Hebron, o monte Sião, o monte Sinai, o monte Gerizim, o monte Tebal, que agora está famoso de novo por causa da questão desse descobrimento, desse achado dessa pedrinha. Então, a gente está carregado, o monte das Oliveiras, o Novo Testamento, a gente tem montes, montes... Montes e montes. Um montão de montes. E esses montes da concepção antropológica, fenomenológica da religião, era o entendimento daqueles povos que eles eram o eixo da Terra. Um estudioso da religião chamado Micea Eliade, que é um dos grandes estudiosos do fenômeno religioso, e também não só ele, mas David Strauss e outros antropólogos, encontraram isso, chamaram essas montanhas de Axis Mundi, ou o eixo do mundo, onde eram esses deuses mantinham, ou essas divindades, vou chamar assim, ou melhor dizer assim, tinham contato com esses humanos. Então, quando Moisés vai receber as tábuas da lei, ele vai para o monte, passa 40 dias e 40 noites lá em cima do monte. Quando Jesus vai, no Novo Testamento, nas narrativas do Evangelho, quando Jesus vai ser tentado, ele vai para onde? Vai para o monte, vai para o deserto. Um outro lugar, que também é, que a gente chama em português de deserto, mas o sentido é o desconhecido. Tudo que é desconhecido, o deserto, a floresta, o fundo do mar, todos esses lugares têm em comum essa possibilidade com o mundo não visto ou com submuntos. E esses aí também estão presentes, aliás. O deserto está há 40 anos lá, como esse lugar de desconhecido e da manifestação desse poder metafísico, divino, barra, sagrado. Então, mas aqui... Pode falar. Essa questão fazendo a relação das montanhas com os portais, nós temos as massebote. As massebote, o que eram? Eram pedras cumpridas, altas, e que em cima eram arredondadas. Então, elas acabavam fazendo o formato de montanhas. Então, essas pedras, elas se tornavam a representação das divindades e o portal de acesso a elas. Então, você vai encontrar muitas dessas massebote, uma massebá, que é o singular, massebote, é o plural. São várias massebote e que vão se tornar esses portais, esses pontos de acesso para o mundo dos Elohim. E o mundo dos Elohim é tanto o mundo das divindades quanto os seres do submundo que habitam o mundo dos mortos. Quem habita o mundo dos mortos também é Elohim. E aí, você tem acesso tanto ao mundo das divindades ou seres divinizados como até o mito de Elias que foi um ser que se foi divinizado. E aí, você tem os habitantes do submundo, do mundo dos mortos, do Sheol, que vão ser Elohim também. Na narrativa de 1 Samuel 28, por exemplo, de Saúl, que vai consultar o espírito de Samuel, o profeta, a mulher diz eu vejo o Elohim subindo da terra. Ela está se referindo a alguém que habitava o mundo dos mortos. Que é o mundo invisível, o mundo não visto. O mundo não visto. A gente tem essas montanhas depois se viram de molde, de pensamento, inclusive para quando esses povos, à medida que eles iam se, vou usar a palavra modernizando, para aquele sentido, para não ser uma palavra fora de contexto, essas montanhas se transformaram depois em ziggurates. E o ziggurate de Babilônia era conhecidamente como a porta dos deuses. Aliás, a casa dos deuses, a porta para El, a porta para El, Babel, Babilônia, né? Então, você tem isso muito claro, muito evidente que essa transposição de conceitos, essa transposição de sentidos foi levada. Então, esse ziggurate de Babilônia ou na narrativa bíblica a torre de Babel também era um espaço de multiverso. Aliás, na narrativa bíblica os autores fazem questão de dizer que a divindade não gostou, a divindade não gostou da torre, desse lugar, dessa tentativa humana de invadir o multiverso, né? Mas, aí você vê, né? A gente tem narrativas anteriores a essa, da de Babel, como a Arca de Noé, também como um espaço de multiverso, né? Mais humano, mas também é um espaço de multiverso. A gente tem o trono de Javé em Isaías 6. está com áudio? Então, tem uma pessoa dizendo que parece que está sem áudio, se alguém mais estiver sem áudio, avisa, pessoal. Tenta sair e entrar novamente para testar, porque eu testei agora e está funcionando. Exatamente. A Juliana disse que está ouvindo. A Juliana comentou sobre Tolkien, lugares altos. A gente tem, inclusive, a área da pesquisa da Ângela, lugares altos como lugares de culto a Axerá, que foram silenciados nas traduções em português, foram silenciados na narrativa e no silenciamento de Axerá como esposa de El, de esposa de Javé, num processo mais posterior. mas esses lugares altos eram ligados à figura de Axerá e de El, ao casal sagrado. Exato. No Antigo Testamento, na Bíblia, Antigo Testamento e Bíblia Hebraica é a mesma coisa, tá, gente? Só para vocês, né? No Antigo Testamento tem 40 vezes que aparece o nome da Deusa Axerá no texto hebraico. Pense, e aí você vai ver na sua tradução, vai ler todo o Antigo Testamento e não vai achar 40 vezes o nome dela. Por quê? Porque os tradutores vão, na maioria das vezes, traduzir o nome da Deusa, a palavra Axerá, por lugar alto, por posse ídolo, por posse sagrado. E veja, tem até traduções que traduzem por bosque. e a relação da árvore, aí tem toda a ver a relação da árvore também com o lugar alto, porque a árvore era um elemento sagrado de contato com o divino. Por isso, você vai ver Débora profetizando debaixo de uma árvore, você vai ver Jacó fazendo aliança com El em Betel, também já, ou em Siquem debaixo de uma árvore, você vai ver Abraão nos carvalhos de Manre, e você vai ver árvores em lugares estratégicos e lugares sagrados. E esses lugares altos são fundamentais, só que o que os tradutores fazem, eles usam a figura imagética do lugar alto para esconder a personificação da deusa nos textos. Então, realmente, como o Wellington falou, há um silenciamento da deusa, só que de forma a desmoralizar o seu culto, colocando a palavra ídolo, por exemplo. Ídolo é uma palavra pejorativa. Ídolo é sempre o deus do outro, ídolo é sempre a divindade alheia, nunca o nosso. Então, a forma de chamar, de traduzir por ídolo já é o juízo de valor, é a desmoralização. Ainda bem que a gente hoje tem esses recursos da arqueologia, da história, da linguística, que nos ajudam a recuperar essa história que foi silenciada, dá voz a essa outra polifonia que está aí tentando falar e está sendo silenciada por tanto tempo. Então, a gente tem esse espaço. Vamos voltar ao trono de Javé e de Isaías 6. Essa figura, esse imaginário, essa imagética, é uma das mais ricas em termos de figura de linguagem e imaginário da Bíblia. Porque eles estão vendo lá serpentes aladas. É ótimo isso. A gente está diante do trono de Javé, que já é um lugar de multiverso. Isaías está lá numa visão metafísica e ele vê essas serpentes com vários pares de asas. E essas serpentes estão falando entre si, para si, falando com a divindade. É muito doido essa visão. E aí, parece que ele está com óculos de realidade virtual. Porque ele olha a cena e ele olha para si e ele fala consigo na narrativa. Ai de mim! Ai de mim! Esse tipo de figura, esse tipo de imagética, também está presente em João de Pátimos. O João de Pátimos, quando ele é trasladado na visão do Apocalipse, ele também, é como se ele colocasse o óculos de realidade virtual e visse essa invasão do espaço e tempo. Lógico, a gente vai entender que Apocalipse, até a Juliana que é de Novo Testamento é melhor do que a gente para falar disso, mas Apocalipse é um recurso de linguagem mitológica que eles estão usando para falar mal de um sistema político, histórico, opressor que estava lá. Então, a escapatória deles, já que a gente perdeu tudo, a única coisa, o único que pode falar por nós é o juízo de Deus na história, o juízo de Javé na história. Então, eles recorrem ao mesmo mecanismo apocalíptico de Isaías, ao mesmo recurso apocalíptico de Ezequiel, ao mesmo recurso apocalíptico dos outros profetas, profetas estáticos ou profetas carismáticos, para João de Pátimos recorre a esse mesmo tipo de recurso linguístico, imaginário, imagético, narrativo, só que ele usa dessa figura também de trono, de serpente alada, de dragão, de figuras mitológicas que fazem parte desse imaginário religioso desse povo desde esse tempo da vida hebraica, desde esse tempo do Antigo Testamento. Então, assim, a gente tem um trono de Javé com animais que não era estranho para eles imaginarem que tinha uma serpente diante do trono da divindade. Aliás, eles tinham uma divindade que era uma serpente, a Nehustan. Nehustan, é. É a divindade da cura. Estava lá presente também, aliás, que foi erigida por Moisés no deserto. Está lá. O mito, né? Eles criaram o mito de Moisés exatamente para justificar o que aquela divindade estava fazendo dentro do templo de Javela em Segura Reis. Isso, exatamente. O que é a imagem fazendo aí? Eles criam toda uma mitologia para explicar usando a figura de Moisés, que Moisés basicamente é um plágio, é a cópia de Sargão II das narrativas de Sargão II, é só dar uma pesquisada lá, pessoal, e você vai ver que a partir de Sargão II é construída a mitologia de Moisés para quê? Para justificar, criar uma narrativa do êxodo, criar uma narrativa da razão por que aquela Nehustan estava lá dentro do santo do santo junto com Javé e junto com a Xerá. O que estava aquelas trindades, aquelas tríades de deuses lá? O que eles estavam fazendo naquele lugar, né? Aliás, a gente vai ver, aí a gente tem outro lugar que se transforma no deserto, se transforma também em multiverso, que é o tabernáculo. O tabernáculo vira uma espécie de multiverso. E é tão interessante que quando a gente para para ler sobre as roupas dos sacerdotes, que tinha uma lâmina que cortava roupa. Esses povos do Oriente Médio têm um nariz um pouco, eles são meio agraciados com o nariz. Então, aquela lâmina cortava o nariz deles. Na narrativa, né? Na narrativa. Na narrativa. A gente não está considerando essas histórias como fatos reais, certo? Exato. A gente está abordando aqui para você que chegou depois. A gente está abordando esses textos simplesmente como construtos narrativos que podem servir para alguma coisa naquele seu contexto para quem ouviu primeiro essa história. A gente está acessando eles como realidade de multiverso. Então, a nossa interpretação aqui é uma realidade de multiverso. Aí a gente entra no jogo do narrador como você entra numa história de RPG. Como você entra na Marvel. aceita todas as regras da história mesmo que elas não funcionem na sua realidade. É. Você que assistiu ao último filme do Homem-Aranha viu três homens-aranhas lá e todos eles eram homens-aranhas. E todo mundo amou. E todo mundo amou. Gostou do Homem-Aranha. E um foi para o passado, um morreu, o outro voltou e tal. Tudo certo. Aliás, até teve várias ressurreições nesse último filme do Homem-Aranha. Achei bastante interessante a pegada da Marvel nesse último filme do Homem-Aranha. Então, você vê isso. Então, você tem o tabernáculo como uma espécie de portal ao multiverso, um portal móvel. Porque ele era levado. Depois, a Arca da Aliança se tornou essa espécie de totem. Essa espécie de totem e token. A gente vai usar essa coisa. Ótima. É, toquem. Aperta o botão e está lá o contato com o sagrado. E o sistema de culto foi mudando. E até você chegar no relato histórico, que a gente já sabe que não é factível, na invasão e conquista dos povos que moravam, os jebuzeus, e a conquista do monte, do monte Sião, onde eles constroem o templo que vira uma espécie de portal, a casa de Javé. E isso é fundamental, porque ele vai legitimar aquele povo. Cada divindade legitima o povo que o serve e legitima a terra que pertence a esse povo. e veja que isso é fundamento, até hoje, se torna justificativa para povos e grupos dizerem que são donos de certos territórios. Ontem mesmo, né? Ontem mesmo aconteceu nesse monte aí, nesse monte. Lá, os muçulmanos estavam lá na noite do poder, a noite mais sagrada para os muçulmanos do mundo todo, fazendo uma vigília lá no monte do templo, lá na mesquita de Al-Aqsa, e os doidos lá começaram a soltar bomba e o exército de Israel, Israel mandou bomba, mandou bala, prendeu gente e fez uma ruaça. Qual a justificativa? Qual a justificativa? Ali é o monte de Deus. Javé mora ali, até hoje. É o portal. É o portal, é o portal de acesso. Aí você tem um monte de gente sionista que mora em Nova York, que não tem nada a ver, mas que quer tirar os palestinos de lá, que quer tirar os muçulmanos de lá para construir o terceiro templo, porque tem esse imaginário de multiverso, de que quando eles construíram o terceiro templo, o Messias vai vir. E aí, é outro multiverso também, o reino do Messias. É o outro multiverso que se construiu, um personagem mitológico, um super-herói. A gente vai falar sobre esse super-herói daqui a pouco, sobre o livro de Enoque. Mas, a gente vê que tudo isso está muito presente no imaginário até hoje. Isso está vivo, está mais vivo do que nunca. E os discursos que a gente escuta, as pessoas que leem a Bíblia, muita gente acredita na Bíblia, mas não sabe ler a Bíblia. O problema não é acreditar, o problema é saber ler. As pessoas não sabem acessar os textos. Quando acessam, acessam de modo literal. E achando que aquele texto está falando consigo. Não está falando consigo. se projetando para dentro do texto. Se projetando no texto. Colocando a sua mentalidade no texto. Então, é basicamente isso. O que a gente está fazendo aqui é a gente está mostrando o templo de Jerusalém, o primeiro templo, o segundo templo, e se houver um terceiro, quem sabe, serão apenas espaços de multiverso. De perpetuação de uma narrativa de uma elite. seja lá no templo do reino de Salomão ou do templo do reino de Judá, seja no segundo templo do templo de Herodes, ou seja agora com os sionistas ricos de Wall Street. Tanto faz. A elite é a mesma. Se fizer a busca DNA, vai ver que eles são até parentes. É, servem todos a uma ideologia. O povo gosta de falar em ideologia hoje em dia, mas não entendem que as narrativas do multiverso, todas as narrativas bíblicas, elas servem àqueles que sabiam ler e escrever. Aí a gente volta para aquilo que o Wellington comentou no começo e que é importantíssimo a gente ter em mente. Quem escrevia esses textos era o grupo seleto de gente que tinha acesso à escrita numa época em que a maior parte da população era analfabeta, em que a maior parte da população era refém daqueles que detinham o poder econômico e até mesmo o poder na narrativa. É. E a gente vai ver que isso, na história, isso acaba determinando quais vozes vão ser silenciadas e a quem esses multiversos vão servir. porque os multiversos eles são construídos para servir interesses. Eles não são feitos para... Aí a gente vê nossa, que divertido, como emocionante, por exemplo, eu estava comentando antes com o Wellington, nossa, como emocionante você ler o livro de Esther e você descobre, por exemplo, que aquilo não aconteceu, que aquilo ali é plágio da narrativa, do mito da deusa Star, que inclusive Esther vem da mesma raiz de Esther, o nome da deusa, que Mardokeu vem do nome do deus Marduk e que tem toda a narrativa do livro de Esther é uma ressignificação, uma reelaboração do mito da deusa Esther e todas aquelas cerimônias dela chegar diante do rei para fazer solicitação. Isso acontece até com a deusa Xerá diante de El, quando a Xerá vai diante do deus El, pedir a autorização para construir o palácio para Baal. Isso está lá no ciclo de Baal. A mesma popa, a mesma encenação que tem da rainha se chegar na presença do rei é o que acontece entre as divindades. Então, você vai ver a projeção dos multiversos. Só que, quando você vê que linda as histórias, as narrativas, os mitos, as construções, os deuses, como é maravilhoso e, de repente, você pode correr o risco de se perder nesse multiverso e não perceber que eles estão servindo a interesses, que eles podem ser lindos e maravilhosos, mas eles estão justificando ideologias e controle político, controle econômico, inclusive, quando ele constrói as narrativas para dizer que, por exemplo, há a figura de Moisés, que era um líder político, que estava junto com Arão e eles estavam justificando o poder sacerdotal junto com o rei, justificando até mesmo Zorobabel e depois a elite sacerdotal pós-exílica como detentora tanto do poder religioso quanto do poder político. E aí, você vai vendo essas figuras, reis e sacerdotes. Por que essas figuras de reis e sacerdotes estão juntas? Exatamente para justificar a histocracia, a elite controladora da narrativa. Então, o multiverso serve a alguém. Ele não está ali só para nos divertir. É importante. É tudo construído intencionalmente para justificar o nacionalismo. O mito nacional. O mito de uma divindade nacional. A gente precisa lembrar que Yavé é a divindade nacional. Na cabeça de um judaíta não existe Yavé, Deus de todo mundo. Aliás, o conceito de mundo como mundo como a gente pensa não está na Bíblia hebraica. Quando a palavra terra quando aparece está falando de judá. Eretz. Israel. A terra de Israel. Só a terra de Israel. E olha lá, é muito limitada ainda. Então, quando a gente fala assim que Deus criou o céu e a terra, não está falando do mundo, do cosmos, não. Está falando desse pequeno lugarzinho aí incrustado no meio do Oriente Médio. Então, toda vez que você vê terra no Antigo Testamento, Bíblia hebraica, não está falando de mundo. Certo? Tem que olhar até, inclusive, a que terra está se referindo ou a que divindade. Porque, por exemplo, Marduk criou a Babilônia, Javé criou o judá. Cada Deus criou a terra do seu próprio povo, como a gente viu lá em Deuteronômio. Cada um muito egoísta, cada um muito interessado em seu próprio umbigo. Então, a gente tem, nesse imaginário e nessa relação do dia a dia, a gente tem profetas, juízes, a gente tem mocinhos e vilões. Mas o que essas pessoas têm em comum, elas têm contato com o sobrenatural. Eu acho tão engraçado que esses contatos com o sobrenatural se dão de modos muito aleatórios. Bota aleatório, Nisso. A gente tem um cara que coloca uma vara malhada diante de uma ovelha muito de cor. A gente tem um profeta que vai lá e unge o rei e derrama um monte de óleo na cabeça de outro dentro do chifre. Tá, esse camarada recebeu uma unção especial. O outro entra em trânsito, dança e dança pelado e está em contato com o divino, balbucia um monte de palavras só. Tá lá, né? O outro vai lá e mata o gigante com a pedra na testa. Então, você tem, assim, vários... E os embates também teológicos. A gente tem sanção do tempo de Dagom. A gente tem essa coisa toda. A arca da aliança, esse tótem. A arca era o tótem em termos antropológicos, né? Era um tótem, um símbolo. Ele era um objeto tangível que objetivava um contato com o mundo intangível. Era a prova física e cabal para aquelas pessoas da presença e da companhia de Javé, o patrão, o Deus patrão, com eles. O templo de Jerusalém não era só a casa de Javé. Era a sede do governo. Era o palácio real. Aqui na Espanha é cheio de palácio aqui. Palácio medieval. Então, você vai dizer Ah, quem morava ali? Ah, o... Morava o rei ou morava o sheik ou morava o sultão ou morava não sei quem lá. Pois é. Lá na corte de Judá morava Javé e morava o seu messias, o rei, o seu ungido, né? Qualquer um era messias que fosse parte da família real, né? Esse aqui é o problema, né? É da família real e aí, se não for, vai ter que usurpar que nem Davi fez. É, exatamente. Exatamente. Então, aí a gente vai partir aí, né? Nas mitologias presentes no Antigo Testamento, a gente tem essa... A gente falou aqui da Nehustam, a gente falou dos Serafins que eram as serpentes aladas, tem os querubins que eram leões alados, mas tem Ezequiel capítulo 1. É um dos textos... É um dos textos mais enigmáticos do livro de Ezequiel, que ele vê aqueles... Aquelas quatro rodas que se movem, ele vê aqueles seres com faces diferentes. O que é aquilo? O que você acha que é aquilo, Aja? Olha, é muito interessante. A figura dos querubins... Eu posso viajar porque a gente está no multiverso, né? É. A imagem dos querubins é coincidentemente a imagem dos quatro vasos canopos egípcios que é a imagem da cabeça do ser humano, da águia, do leão, e do boi. Tem exatamente as quatro imagens dos vasos canopos que guardavam os restos dos múmias, que tinham a ver com a passagem de mundos que transportavam para outros mundos. E os querubins, eles também têm a ver com os lamachu, o lamachu, que é a figura... Isso não é língua estranha que a gente está falando. Não, o lamachu eram as entidades acádias, antigas acádias, que depois foram para a Síria, né? E para a Babilônia, que eram os guardiões das portas dos lugares sagrados. Então, o lamachu tem até, se você procurar no Google, lamachu com SH, no lugar do X, você vai ter, até vou colocar aqui o nome, você vai encontrar a figura deles que tem pés de leão, que tem asas, que tem o rosto de ser humano, e que vai representar esses guardiões dos templos, guardiões de cemitérios, guardiões de lugares sagrados. E é exatamente essa imagem dos querubins. A Síria perguntou, a Ângela escreveu. Isso. E esses animais mitológicos de Ezequiel também são animais que fazem parte do multiverso. O que é o multiverso de Ezequiel? O cativeiro babilônico. É a realidade de quem está vendo o seu sonho nacional ruir. Então, ele parte para o multiverso. É o escapismo da realidade. o escapismo da realidade. Então, é muito interessante você analisar. Esses profetas estáticos ou esses profetas carismáticos, eles tinham, usavam, é como se eles saíssem dessa dimensão nossa e fossem para um outro espaço neutro onde eles reivindicavam o juízo divino e esses animais mitológicos que estavam presentes também no imaginário desses outros povos como a Ângela colocou aqui muito bem nas lá machos da vida aí, querubins e outros. É muito importante saber que esses animais não saíram não foi Ezequiel que inventou nem Isaías que inventou eles já estavam presentes ali e já vêm de muito antigo e a gente vai para o livro de Daniel no livro de Daniel também tem multiversos a gente tem uma fornalha com um cara que anda na fornalha isso é um tipo de realidade multiverso e a gente no final do livro de Daniel que é ponto pacífico entende-se que são os últimos escritos da Bíblia Hebraica os escritos do livro de Daniel a segunda parte do livro de Daniel sobretudo o final do livro de Daniel paralelamente a Daniel nesse período a gente já está a religião do segundo templo essa religião é influenciada por uma outra religião estrangeira que vai mudar para sempre o imaginário da religião judaíta que é a religião persa sim isso é importantíssimo a religião persa que é a primeira religião monoteísta talvez uma das primeiras do mundo de proporção a influenciar as outras naquela região é a primeira e com certeza ela também absorveu muitas outras coisas de outros povos de outras religiões pela expansão das rotas da seda que já rolava naquele tempo essa influência religiosa trouxe personagens mitológicos também para a dinâmica religiosa inclusive a gente fez uma live ano passado não em 2020 a gente perdeu essa live que era sobre a origem de Satanás a figura o lugar inferno aliás o inferno surge por essa esse conceito surge por essa influência a figura a figura de Satanás como um outro papel porque ele está lá presente no texto mas ele não tinha esse papel que ele tem de inimigo ou de um o simbolismo do mal ele não era o símbolo do mal ele era um personagem coadjuvante na narrativa ele não era um personagem tão importante como foi dado nessa religião do segundo templo vamos chamar assim a gente tem que ter algumas noções a respeito do porquê existiam essas mitologias e também o que eram esses demônios e depois como se formou a ideia de um ser mal em essência que é a ideia que o Wellington está falando primeiro a história é exatamente veja por um lado essas mitologias ajudam a criar uma realidade paralela sim para a população em geral mas ao mesmo tempo são instrumentos de controle político ideológico nós vemos isso porque as divindades serviam para legitimar a teologia monárquica a teologia do rei essa questão de ter que ungir o escolhido da divindade quando você vê o termo filho de Deus no antigo testamento não se refere a Jesus não filho de Deus no antigo testamento é o rei os reis são os filhos dos deuses são as personificações a representação da divindade os avatares os avatares da divindade exatamente e olha que importantíssimo gente e aí a figura do mal quando você tem uma multiplicidade de deuses um panteão cheio de deuses esses deuses eles são como os seres humanos eles são reflexo projeções humanas o Mircea Eliade fala que o sagrado é exatamente faz parte da estrutura da nossa consciência nós é que delimitamos o que é sagrado e o que não é isso é uma projeção humana então essa criação de divindades as divindades elas vão elas são no antigo testamento elas não são divindades espirituais elas são o que? elas comem elas bebem elas fazem sexo são como nós seres humanos elas tem coisas boas e ruins inclusive na própria Bíblia Gênesis 18 Gênesis 18 é um exemplo disso lá quando os três visitam a tenda de Abraão e Sara e Abraão dá um hambúrguer pra eles comerem é pão e carne dá um sanduíche pra eles comerem e eles comem isso e é inacreditável porque você tem até a estrutura de você dar oferendas os sacrifícios de animais da antiguidade não eram pra espiar pecado não era pra pergúmulo de pecado os sacrifícios eram alimento pros deuses os deuses precisavam comer ele mata o novilho lá o Abraão manda matar é e aí você tem textos em que Javé ele quer ele quer o sacrifício só que quando você vê textos que defendem o sacrifício de animais para perdão de pecados aí você pode já acender a luz vermelha o que aconteceu se não é mais pra alimentar deuses e virou pra perdão de pecados quem tá escrevendo esse texto é sacerdote é a elite sacerdotal que tá instituindo culto em Jerusalém e exigindo sacrifício de animais pra quê? pra centralizar a economia no templo de Jerusalém eles precisam de grana gente então agora o culto só pode ser em Jerusalém até as ofertas tem que vir tudo pra cá então eles proíbem o culto em outros lugares por causa disso então você tem que ficar esperto nas dicas das narrativas tem que ficar mas entre linhas mas entre linhas é isso então veja não é apenas pra tirar o povo da realidade não mas é pra conduzi-lo a acreditar em novas instituições que a elite estava querendo impor a eles era conduzir e também doutrinar as próximas gerações a respeito dessas questões e a gente veja é muito legal você ver que nem o Lamacho o Lamachu ou o Lamasso que eu até coloquei ali no chat que você pode buscar o nome certinho que vai aparecer as imagens relacionadas agora é legal é o máximo você estudar eu estou amando fazer minha tese sobre a Xerá agora eu tenho que ter consciência eu não posso usar isso como instrumento de alienação eu não posso usar o multiverso que nem a gente faz com os filmes da Marvel como a gente faz com a DC com o Batman como a gente faz com o Mandalorian é o máximo é muito divertido é emocionante tem adrenalina agora a gente não pode perder uma entrevista que quem estava redigindo esses textos tinham intenções quem estava criando elaborando esses mitos e tornando esses mitos como narrativas oficiais tinham intenções de controle é muito importante exatamente a classe dominante queria perpetuar inclusive os profetas é importante dizer aqui já que a gente eu falei de Isaías eu falei de Ezequiel Jeremias eles não eram isentos e não eram personagens isonômicos eles tinham comprometimento ideológico eles tinham comprometimento financeiro inclusive alguns deles alguns eram profetas da corte ou alguns eram profetas para reacender essa chama de Estado Nacional que vai voltar a ser glorioso a gente vai ver isso nos profetas menores a gente vai ver isso mais forte ainda nos profetas pós-exílio que aí no que a gente chama de profeta mas que na realidade já era elixir sedotal né mas mas se a gente for ver bem forte a gente tem essa essa cara aí bem bem delimitada desse sentimento nacionalista é é verdade Fábio mas eles a gente chama eles de profetas de profetas na delimitação mas eles não são profetas eles são a elite sedotal então é é importante saber saber disso que depois profetas torna-se um é proibido eles foram perseguidos aliás foi dito que eles tinham que ser mortos quando nascessem mas continuou vendo assim isso é isso é o que se diz o que se faz e o que acontecia é outra coisa na religião folclórica popular é diferente estava liberado geral uma coisa é o que está escrito no livro de Zacarias no livro de Malaquias no livro de Sofonia esses profetas uma coisa é o que estava escrito nesse período outra coisa é o que está de fato acontecendo uma coisa é aquela leitura pública de Ezra e Neemias em praça pública é o teatro outra coisa é o dia a dia na religião popular folclórica no altar particular de casa no oratório da família vou usar a figura do oratório do catolicismo popular do setão uma coisa é o que o Vaticano diz o Ratzinger escrevendo os tratados teológicos e a comissão de doutrina do Vaticano escrevendo uma coisa outra coisa é a religião popular do padre Cícero Romão das cruzadas do Frei Damião outra coisa é totalmente a religião popular e a religião estatal são duas coisas distintas elas não se misturam às vezes se encontram às vezes elas têm duelos elas têm conflitos muitos conflitos e são demonizadas geralmente a religião popular é sempre demonizada e a gente tem que ter isso em mente que a gente geralmente os professores vão os professores de bíblia vão dar ênfase à elite elas vão falar pouco do povão dessas manifestações populares por quê? porque o texto ele está sendo contado pela elite então a ênfase vai ser essa e é interessante que eu tenho visto até professores de bíblia por aí afora até no youtube trabalhando com a bíblia mostrando que realmente a elite contou a história teve a narrativa oficial só que esses professores mantém a ênfase do ensino deles nas estruturas de poder e a gente tem que perceber isso e aí é o que eu sempre repito para os meus alunos quem faz meus cursos sabe a gente tem que ler a bíblia a contrapelo se o texto está dizendo isso você tem que desconfiar disso aqui você tem que desconfiar de quem não está dizendo nada ali no texto a gente tem que desconfiar então que voz está sendo silenciada com essa história aqui cadê fulano por que fulano não fala por que fulano não fala exatamente cadê os agricultores cadê o povo que fazia o culto para Baal e que continuou adorando a cheirar até depois do exílio é que na estrutura social agricultor artesão pastores escravos estavam no mesmo nível então você precisa entender ah então por que não tem artesão na cadê porque pastor agricultor artesão escravo faziam parte da mesma mesma ralé e a ralé não tem voz a ralé não tem vez aliás essa elite quando volta chama o povo pobre aliás satanás é o título que eles dão para esse povo essa elite quando volta é a oposição satã é a oposição é a oposição é esse povo que foi expulso uma cidade foi amuralhada Neemias essa história Esdras é um dos livros mais xenofóbicos da bíblia e o segundo templo que é construído que é visto por Ezequiel olha aí o profeta nacionalista olha aí o escapismo da realidade Ezequiel que vê o templo o segundo templo e daí a gente vê depois lá aqueles profetas de Ageu dizendo que a segunda casa olha só o nível essa nova casa de Avel os pobres não poderiam entrar mais porque os pobres ficaram fora do muro a cidade de intramuros não era lugar de pobre era lugar para essa pequena elite que voltou da Babilônia só a elite ia para o templo só a elite ia para o templo aliás o sistema de culto mudou e tudo era pago a Ângela fala aí a gente entende no novo testamento porque Jesus denunciou tanto a religião do templo ou a religião institucionalizada então é bastante importante a gente aqui mais uma vez pegando em termos de narrativa só entrando no jogo entrando no jogo que dá narrativa então os profetas esses profetas eram em suma nacionalistas que utilizavam do escapismo escatológico como ferramenta para justificar essa utopia e ao mesmo tempo como se diz e ao mesmo tempo manter o povo debaixo desse controle não calma aí Deus vai vingar vocês Javé vai vingar a gente então é importante só que nesse nesse período do judaísmo do segundo templo ou a religião judaica do segundo templo esse sentimento apocalíptico ele vai criar outros multiversos e vai surgir um personagem chamado filho do homem que é um personagem mítico de um outro multiverso lá do livro de Gênesis que também foi o primeiro arrebatado entre aspas entre muitíssimas aspas vamos lembrar de Enoque um grupo de de judeus apocalípticos escreveu um texto esse texto falava do juízo final e aí trazia esses elementos imaginários o mundo dos mortos o julgamento das nações apontava a origem de seres demoníacos é tão forte essas histórias a gente está falando a gente está falando aqui de influência persa logo depois influência grega e esse livro vai virar o best seller nos dias de um outro personagem bíblico muito conhecido que é Jesus de Nazaré esse livro era best seller nos dias de Jesus esse julgamento desses judeus ultra mega nacionalistas que utilizam do recurso mitológico eu acho eu para mim é bem posterior bem posterior eu ia dizer que ele é contemporâneo da segunda parte de Daniel pós exílico no século na época do cativeiro sassânida eu diria do domínio sassânida não é cativeiro não olha aí o livro de Enoch Angela tem aí a tradução do etíope então é importante esse livro para quem gosta de Game of Thrones aqui é a certidão de nascimento de satanás está aqui ele vai dizer que satanás é fruto de uma de um aquilo que era normal em Ugarit que era os semideuses que deuses tinham deuses e humanas que tinham relação sexual no livro de Enoch pelo julgamento religioso da elite sacerdotal vamos dizer assim essa influência dessa religião do bem e do mal dualista maniqueísta de luz e escuridão vai gerar essa psicose aí coletiva vou dizer assim e vai dizer que dessa união desse sexo dos anjos com as mulheres saíram os demônios e tal e um monte de coisa ele vai justificar esse livro não foi escrito no cativeiro não é posterior é posterior é ele é entre é naquele período chamado interbíblico é dos gregos entre Apocalipse e Marcos ou as cartas entre Apocalipse desculpa Apocalipse não entre Malaquias e Mateus e as primeiras cartas do Novo Testamento então ele é no período interbíblico tem que tomar muito cuidado com isso porque ele não é do período exílico não não é o período do cativeiro ele é posterior e que está dentro da literatura apocalíptica e isso tem uma aí tem um isso que o Wellington está falando tem uma transição importantíssima lembra que a gente falou dos demônios na antiguidade eles na verdade eram espíritos que eram da última camada hierárquica do panteão eles eram os espíritos mensageiros eram as divindades mensageiras do concílio dos deuses então tem os deuses das autoridades máximas os deuses principais da vida do povo os deuses artesãos e aí tinha os espíritos mensageiros não sei se vocês já assistiram o Exorcista o Pazuzu lá que é o famoso demônio do filme do Exorcista é o Pazuzu é uma entidade antiga da antiguidade era um demônio só que no conceito da antiguidade não é um demônio que nem do filme do Exorcista não esses demônios eram seres mensageiros seres que eram intermediários entre os deuses principais do panteão e as pessoas inclusive o Soltanás ele era uma espécie de procurador ele fazia papel de advogado ele trabalhava para as divindades principais do panteão enquanto isso as divindades elas eram essencialmente boas elas tinham seus momentos de enxaqueca seus dias de mau humor mas eram essencialmente boas então por isso as divindades poderiam ser soberanas sobre suas terras agora com a influência persa acontece e depois grega também porque tem um dualismo na religião persa que é o zoroastrismo entre divindades boas e divindades más e quando os judaítas tem contato com a religião zoroastra assimila essas características e agora Javé não pode ser somente bom e fazer o mal também quando ele tiver de mau humor esse mau humor tem que ser tirado de Javé e aí o que acontece nesse período interbíblico com a influência grega também tem a ideia de um ser essencialmente mau que personifica o mau é e aí pode-se fazer oposição e aí Javé fica bom completamente bom porque a gente a 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 invenção de que de que a divindade é perfeita e boa depende da existência de um ser completamente mau e isso é criado somente quando é ao contato com o zoroastrismo tá não na gente aí até a ideia de demônios que é no contexto grego eram seres de luz que era o conhecimento das pessoas que eram poder 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 exato então essa ideia de demônio da atualidade não tem no contexto bíblico nem no antigo nem no novo testamento é importante trazer isso e como isso é trasladado para o mundo do novo testamento ou seja esses seres mitológicos e sobretudo esse sentimento de vingança Javé vai ser visto como um grande vingador como um grande vingador e ele vai utilizar de personagens de para executar essa vingança um desses personagens é o filho do homem que no entendimento popular não estou falando aqui do entendimento erudito no entendimento popular esse filho do homem era o Enoque que era um ser que no imaginário popular foi trasladado para o céu estava junto de Javé com o outro ser mitológico que aparece nos evangelhos Elias foi divinizado foi divinizado foi divinizado então esses seres foram divinizados mas no livro de Enoque tem esse personagem chamado filho do homem personagem citado referendado e como é que eu posso dizer citado mesmo discurso citado por Jesus de Nazaré Jesus citou inclusive usou a palavra filho do homem se referindo em terceira pessoa ele está fazendo referência direta a Enoque quem ouvia esse esse discurso se é que esse discurso existiu eu sempre estou colocando esse grande se esse discurso existiu dentro da narrativa dentro da narrativa sim quem ouviu esse discurso quando o filho do homem vier nas nuvens ele está ele está referenciando ele está citando diretamente o livro de Enoque diretamente a carta de Judas referencia ipsis literis é cópia Judas é plágio diz Enoque é ipsis literis Enoque uma das cartas de Pedro referencia o livro de Enoque Apocalipse de João tem influências mega diretas de Enoque até algumas cartas de Paulo tem influência de Enoque sim em Efésios tem referências de Paulo de Enoque então a gente tem assim Apocalipse Apocalipse de João Apocalipse de João então a gente tem todas essas influências esses metaversos aliás o livro de Enoque é um livro de total metaverso ou multiverso e aí esse juízo final as parábolas de Jesus são multiversos a parábola dos bodes das ovelhas o rico e o Lázaro aliás até a questão do inferno no discurso o Lago de Fogo de Apocalipse é um multiverso a Jerusalém que desce dos céus em João de Pátimos e na Apocalipse de João é um multiverso a Angela vai dar um curso de Apocalipse é obrigada pela pela deixa não percam gente nesse domingo vai começar o curso de Apocalipse você não precisa estar disponível nos horários e dias em que as aulas ao vivo e online vão acontecer porque o curso vai ser completamente gravado então você adquira hoje ou quanto antes o seu ingresso para o curso Apocalipse texto e contexto sentido e interpretação a gente vai trabalhar todo o sentido do livro de Apocalipse em nove horas de aula corrida mais atividades e você adquirindo esse curso você tem direito a todas as aulas gravadas ao pacote completo de materiais que é muito material quem é meu aluno sabe o tanto de material que recebe e atendimento personalizado então aqui no chat eu estou deixando o link você pode adquirir o seu ingresso e ainda por esse link você consegue parcelar o seu ingresso em até 12 vezes aproveita gente é a única chance eu não vou falar a gente não vai falar de Apocalipse quem quiser saber mais sobre isso faz o curso com a Ângela mas só para dar um gostinho para vocês a Jerusalém a Nova Jerusalém e o Novos Céus e a Nova Terra olha aí Novos Céus e Nova Terra são multiverso tá ele está falando de Jerusalém mesmo a Nova Jerusalém é muito específico aí tem um sentimento nacionalista então você crente que acredita nisso desculpa te desiludir não é para você porque você não é judeu desculpa olha quem está aí o Alan querido foi meu aluno de Hebraico e Grego maravilhoso vamos abrir para perguntas a gente já está em duas horas de live vamos abrir para perguntas para comentários para dúvidas a gente não souber responder a gente vai indicar literatura para vocês tem muita coisa a gente pode fazer suas perguntas no chat e a gente está aqui para responder enquanto vocês vejam as perguntas e até o Wellington vê as anotações aí das roteiras é que tem coisas que a gente precisa também deixar claro como a gente falou a gente não está aqui para falar contra a fé pessoal de ninguém a manifestação de fé manifestação religiosa é seu direito é algo que ninguém pode ninguém pode falar contra a sua liberdade religiosa o que nós estamos fazendo aqui é trabalhando os multiversos dentro das narrativas bíblicas e mostrando que elas estão conectadas a outras culturas a outras cosmovisões as mitologias dos povos com quem esses grupos tiveram contato ou há conflitos políticos históricos geopolíticos sobretudo perfeito e a gente a gente não a gente não pode interpretar os textos da bíblia ignorando essas coisas essas questões só que a gente não quer que seja eu tenho que ser policiada por isso que eu gosto muito de conversar com ele do que ele me ajuda nisso porque eu tenho por causa de estar no ambiente de ter que escrever tese ter que se alinhar as regras da academia a gente acaba tendo uma linguagem muito técnica e o nosso objetivo o nosso grande objetivo é tornar essas informações acessíveis é trazer isso de uma forma que as pessoas entendam por isso que a gente usa as imagens da Marvel do multiverso de RPG de filmes a gente traz mais óculos VR óculos de realidade virtual gente a gente precisa ter essas imagens para conseguir perceber a multiplicidade e a riqueza e a complexidade das narrativas bíblicas mas de uma maneira que mais pessoas consigam ter acesso porque infelizmente o que tem acontecido é que professores tem trazido muito linguagem acadêmica achando que isso vai alcançar as pessoas a gente tem que tomar muito cuidado porque ciência não é a palavra final ciência é método tá ciência é construção então a ciência não é a dona da verdade ela é um método para a gente construir e trabalhar os eventos as evidências então a gente não precisa ser inacessível a gente não precisa ser completamente técnico para explicar coisas que são importantes tá então da mesma maneira que a gente não está aqui para atacar ninguém a gente pede que vocês interajam e eu estou amando esse chat todo mundo que está assistindo gente que está sendo super querida e respeitosa e trazendo contribuições trazendo informações é muito importante que vocês participem que vocês perguntem que vocês comentem e lembrando que a gente precisa também até aqueles até a gente se você gosta da gente se você segue a gente nós também não somos donos da verdade a gente não tem a palavra final sobre nada e a gente não quer que você saia repetindo o que a gente disse sem você ter entendido saia repetindo o que a gente disse para por exemplo para ganhar uma treta por aí para ganhar uma discussão aí fora a gente não fala para isso a gente fala para construir juntos e não para dizer que nós sabemos das coisas as nossas formações nos ajudam na literatura na linguística na teologia nas línguas na análise do discurso na análise narrativa e outras coisas mas a gente precisa ter essas noções também e o povo não faz minha pergunta eu estou aqui enrolando é bom que entenderam tudo acho que é é um lado bom de que entenderam tudo mas a gente pode ir para aquela parte que a gente recomenda a leitura acho que é bom eu sou o teólogo que não tem biblioteca pessoal que já viu nossas lives antigamente já consegue ver minha biblioteca lá atrás acho que aqui foi uma ironia né Fábio você tem que ser se for ironia você tem que avisar porque eu sou autista é sério mas a nova Jerusalém é a compensação pela destruição da Jerusalém antiga não dá spoiler não dá spoiler eu não me contive desculpa eu não me contive eu não me contive desculpa o João de Pátimos era muito messiânico desculpa valeu valeu mas não perca o curso de apocalipse vou lá se inscrever não perca olá olá o Elton os pés deles tem que entrar na narrativa para você responder essa pergunta quem é que eles não queriam quem é que eles não queriam ver eles não queriam ver ou não queriam ser vistos isso porque assim aí você está eu acho eu não sei se você está se referindo até eu sei que o que o Fábio segue o professor Oswaldo Luiz Ribeiro o professor Oswaldo já deu aula sobre isso até a tese a desculpa a dissertação de mestrado do professor Oswaldo fala sobre isso porque no hebraico tem essa questão de cobrir os pés deles e daí no hebraico é cobrir o fimismo né na verdade eles estão cobrindo não a si mesmos estão cobrindo aquilo que é mais importante de ser coberto que é Javé Javé está se protegido e vai dizer isso aí que vai dizer a Francesca a Francesca vai dizer o porquê que eles vão cobrir recomendo muito o livro da Francesca deixa eu pegar ele aqui Fabio se você souber ela é inglês recomendo muito lá você vai entender o que eles estavam cobrindo Javé a Francesca que é professora na Inglaterra já tem um livro ela vai mostrar para você vale muito a pena e gente isso aqui é ouro Deus uma anatomia olha aqui espero que esse livro seja lançado em português algum dia para que nossos colegas brasileiros tenham noção de ler essa pesquisa fantástica espetacular preciso dizer uma coisa preciso dizer uma coisa para quem entende inglês né claro mas é importante quem é meu aluno quem faz quem faz o meu curso de de Acherá Deus e Israel vai receber recebe de brinde vai receber de brinde esse aqui em PDF a versão digital dele uau presente para quem é meu aluno então por isso faço meus cursos gente vocês tem que fazer meus cursos senão vocês não vão receber o livro uau esse livro é espetacular espetacular lançamento 2022 espetacular Fábio se você quer saber sobre isso ela vai dizer o motivo porque eles vão cobrir é porque quem sabe hebraico só vai falar o que está ali no texto mas a francesca vai além ela vai no contexto aí aí são coisas que exegetas não nem todos exegetas chegam lá não viu não mas ela vai fica a dica fica a dica fica a dica é uma dica muito preciosa assim como a gente pode também recomendar outros textos aqui para quem quer ler a bíblia de modo mais literário e menos teológico eu recomendo uma versão da bíblia que a Ângela também tem e eu não tenho que é a tradução do Robert Alter da bíblia hebraica você tem aquele caixão aí né é enorme tenho está aqui eu só estou pondo no chat o link da Amazon onde eles vendem o livro da Francesca tá essa tradução essa tradução a melhor parte a melhor parte são os comentários notas de rodapé dele as melhores notas de rodapé de uma bíblia que você vai vai ter na vida são as bíblias dele mas não é não são notas teológicas são notas literárias certo é isso aqui ó a bíblia hebraica tradução e comentário ou seja esses três volumes aqui é o antigo testamento a bíblia hebraica é fantástico fantástico pra mim o melhor trabalho de tradução da bíblia hebraica em inglês em inglês pra entender o sentido das histórias como novela esse cara é um filólogo é um linguista ele não é teólogo então ele não está preocupado com a pena teológica não está preocupado com isso então se você entende inglês também vale muito a pena ler especialmente a sessão de comentários dos primeiros capítulos de Gênesis nossa fantástico inclusive vou fazer mais uma propaganda porque tem tudo a ver com isso em janeiro eu lecionei um curso chamado personagens do pentateuco que é a exegese do pentateuco análise de personagens e esse curso eu estou disponibilizando pedaço a pedaço dele diariamente gratuitamente no meu canal no youtube aqui no canal você vai achar a playlist personagens do pentateuco e vai ter o curso completo eu estou colocando diariamente os pedaços as partes do curso e vou colocar ele inteirinho ali pra vocês e eu uso material de referência do Walter pra mostrar a análise literária dos textos então a base do Walter está contida também nessa análise do curso do pentateuco não perca essa playlist fantástico o Robert Walter é fantástico é um dos autores que eu recomendo pra entender tudo que a gente conversou aqui a gente não tira da nossa cabeça lógico a gente tem material de referência o Walter eram mais essas referências uma outra referência é o Mark Smith que a gente também deve ter livro dele com certeza acho que memorial de Deus é excelente esse cara é é um teólogo católico inclusive dá aula no seminário de Princeton em Nova York mas ele é pra entender esse mundo esse mundo do Antigo Testamento esse mundo esse panteão essa religião antiga religião israelita israelita e todas essas mutações que essa religião sofreu pra mim é uma das melhores referências é o Mark Smith e o outro cara é o Michael Coogan também é uma outra referência ah o Coogan eu tenho ele é a mitologia de Canaã né isso a mitologia de Canaã o Michael também é excepcional pra entender a Angela tem esses livros eu tenho só PDF ela tem o livro físico né são as as partes ruins de ser imigrante né olha aí olha ele aqui isso Michael Coogan histórias da antiga Canaã histórias da antiga Canaã que vai ter isso aí que a gente falou de El o ciclo de Baal a história do caos aquático a serpente marinha essas coisas todas que estão presentes nos multiversos da Bíblia de onde saíram esses esses personagens esses deuses e essas mitologias bom Angela só hora de indicar livro já indiquei os meus pois é os dois com seus também eu considero esse aqui super importante a origem de Javé do Thomas Homer se você quer entender quem foi Javé ele como Deus da guerra ele como Deus territorial as outras divindades interação é da onde que Javé veio a origem de Javé do Thomas Homer é editora Paulo fundamental fundamental tá porque esse aqui é básico esse aqui na verdade seria o primeiro que você precisaria ler para compreender essa questão de Javé faz parte de toda a base mitológica né oh meu Deus também a gente faz o que pode né aqui tem alguns outros esse texto esse livro aqui é da editora Contexto Sem Textos da História Antiga é esse aqui é muito bom porque ele vai trazer por exemplo o Inuma Elis o Gilgamesh vai ter o mito de de estar algumas assim só que ele não vai pegar somente algumas culturas ele vai até ir para Grécia para Roma para inúmeras outras culturas são materiais assim que às vezes tem textos selecionados que nos ajudam bastante a compreender a realidade esse aqui que eu já citei a criação e o dilúvio segundo os textos do Oriente Médio Antigo tem o mito de estar tem os mitos lugaríticos até da criação do ser humano que tem relação com a palavra Adam que eu falo isso no curso dos personagens do Pentateuco o Inuma Elis também vai tratar a hipopéia de Gilgamesh está aqui e daí a gente pode até fazer a ponte com o Eternos o Eternos mostra os portais da Babilônia mostra as unidades adorei sim mostra os muros de estar os portais de estar e assim a gente tem que viajar mesmo agora em relação a história o que a gente tem de evidências eu realmente indico primeiro esse aqui a Bíblia Desenterrada do Israel Phil Castaí e o Siberman que é basicamente o pontapé inicial do que a gente pode afirmar por evidências da história de Israel e de Judá e aí o Phil Castaí está concentrando mais os pesquisas dele no Reino do Norte de Israel e ele publicou esse aqui o Reino Esquecido que vai falar especificamente do Reino de Israel Norte esse saiu ano passado não foi? não ano retrasado eu acho eu tenho o PDF dele em inglês e esse daqui já não é tão aqui ele não faz tempo aqui ele 2015 ah 2015 e daí tem essa sobre essa questão da elite sacerdotal que a gente falou a fonte editorial publicou uma tese do Sandro Galeazzi que é religião e opressão que é teocracia sadokita que vai falar sobre essas questões da elite sacerdotal e que são fundamentais para entender um pouco esses embates e o uso das mitologias para o controle da população e é claro que eu vou fazer a propaganda do box deuses e mitos do antigo testamento que são dois livros Lilith a primeira Eva esse livro aqui tem uma abordagem mais dentro dos arquétipos da psicologia e esse livro aqui A Xerá Deusa de Israel que vai trabalhar basicamente ele é o único livro em português que vai trazer um resumo do que nós temos à disposição no mundo por aí afora das pesquisas sobre a Xerá com dados atualizados mas é assim veja a única obra em português que vai trazer esse apanhado nós temos um livrinho ou outro que vai citar ela que vai trabalhar sobre ela um aspecto mas esse aqui vai ter capítulos sobre arqueologia capítulos sobre paleografia capítulos sobre o texto hebraico capítulos sobre vários achados arqueológicos então é uma diversidade de pesquisadores e eu faço uma contribuição num dos capítulos quando trata das ocorrências da palavra a Xerá no hebraico e o silenciamento da deusa uma coisa importante gente para quem fizer o curso A Xerá Deusa de Israel o curso que eu estou vendendo que é com duas horas de aula gravada com material didático e atendimento personalizado quem fizer esse curso quem adquirir o curso pode fazer quando você quiser mas se você adquirir o curso até 29 de maio dia 29 de maio domingo eu vou sortear esse box aqui entre os alunos que adquirirem o curso até dia 29 de maio desculpa então você pode adquirir é só mandar um e-mail para mim ou entrar no link porque basicamente eu faço propaganda desse curso em quase todos os meus divulgações e compre adquira esse curso até 29 de maio você vai automaticamente estar concorrendo a esse box tá é é muito bom importante que a gente tenha essas pesquisas e o outro último aviso eu já deixei falar é que não pode falar o canal aqui o meu canal do youtube tem o objetivo de acessibilizar conhecimento veja o pessoal fala a Ângelo tem muito livro sim e eu me sinto na responsabilidade na obrigação de acessibilizar o que eu tenho então se eu tenho um livro que eu considero importante eu vou ler trecho eu vou trazer material e vou tentar postar cada vez mais vídeos agora eu estou postando diariamente vídeos conhecimento de tudo quanto é tipo para que as pessoas tenham acesso então se você quer se você concorda com isso se você se alia isso né essa ideia de acessibilizar conhecimento compartilhe divulgue nas suas redes para que mais pessoas tenham conhecimento essa live você pode compartilhar e as nossas redes também nós estamos à disposição para que para que cada vez mais pessoas compreendam e tenham essas informações de uma forma que todo mundo entenda a gente não quer fazer um clubinho só de gente que concorda com a gente não a gente está aqui para mostrar que há muitas vozes sobre esses assuntos e que elas precisam ser ouvidas principalmente aquelas que não estão na academia que não são reconhecidas academicamente que não são reconhecidas muitas vezes por vozes de importância de redes maiores né então a gente está aqui para trazer todas essas informações não esquece Fábio para ganhar o box tem que adquirir o curso não adianta só prometer não viu eu já adquiri o curso pois é mas é isso mesmo a nossa proposta aqui é é bater papo mas trazer para vocês esse essas coisas que a gente lê que a gente escuta que a gente estuda que a gente tem curiosidade e também o que a Ângela falou é o nosso Ministério da Reparação né a gente sempre está aí tentando reconstruir a partir de bases novas a partir de possibilidades distintas de se acessar esses textos de se acessar essas narrativas no próprio no próprio processo que a gente se tem identificação pessoal com isso então para a gente também faz parte da nossa nesse momento pessoal que a gente vive compartilhar o que a gente tem aprendido no sentido de acessibilizar isso para mais pessoas e quantas pessoas possíveis então acho que é isso a gente está aí para duas horas e meia acho que já é hora da gente encerrar eu não sei o que vocês acharam se eu fui bem na tecnologia aqui porque é a primeira vez preciso dizer e agradecer publicamente o Wellington porque o Wellington me deu uma aula de tecnologia para eu aprender a usar o StreamYard eu pessoalmente tenho dificuldade com o aprendizado de novas tecnologias de coisas que eu não usei e o Wellington foi super paciente em me explicar passo a passo como que eu usaria para poder inaugurar e começar a fazer lives aqui no canal e com isso a partir já do próximo mês a gente já vai começar eu quero fazer a propaganda em maio nós vamos ter uma live com a Baderna e Abobrinha da editora Monstro dos Mares e a gente vai fazer uma live aqui no canal falando sobre editoras independentes trabalho anarquista trabalho de divulgação conhecimento e vai ser muito importante e a partir disso em junho a gente vai conversar né Wellington a nossa live em junho nós vamos ter uma live eu vou entrevistar o Wellington sobre teologia do domínio que é um assunto que eu estou apaixonado por estudar e não tem ninguém falando desse assunto no Brasil infelizmente pensem na vai ser olha gente essa live vocês tem que vocês tem que vir com pipoca para vir assistir em maio aqui sobre a editora Monstro dos Mares e editoras independentes produção de material e em junho não percam essa live com o Wellington Barbosa vai ser uma super entrevista só boba só babado não percam tira o porrado e bombo exatamente gente agora fique ligado que agora vai ter live todo mês e lives assim que eu vou trazer pessoas para entrevistar e que vão trazer conhecimento aprofundado o Wellington está expert em teologia do domínio já sentiu na pele a coisa e agora está ainda bem que eu faço terapia ainda bem que a gente faz ainda bem que a gente faz terapia a gente não ia estar vivo a gente não ia estar vivo é verdade você quer falar alguma coisa sobre a questão da nossa live do teologia do domínio a gente vai conversar um pouquinho sobre a relação tóxica de política e neopentecostalismo a frente parlamentar evangélica a bancada da bíblia um pouquinho sobre fascismo cristo-fascismo um pouquinho sobre movimento missionário e teologia dominionista calvinismo e neoreformados e a mão que balança o berço agências missionárias e projetos de poder essas coisas todas que a gente já 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 foi parte inclusive para vergonha nossa é nosso passado nos condena nos condena mas mas a gente vai bater papo sobre isso e desde já para vocês que ficaram até agora muito obrigado por terem ouvido a gente todo mundo que participou comentou desculpa qualquer coisa se você ficou com mais curiosidade sobre esses temas por favor entre em contato ou a gente pode referenciar esses materiais que a gente leu para se para se inspirar para fazer essas lives eu posso mandar para vocês alguma coisa a Angela certeza tem PDF desses materiais também e faça os cursos da Angela a minha minha dica ela está aí disponibilizando a preço popular para vocês é conhecimento que vocês não vão encontrar em qualquer lugar mas dê essa força aí para para minha amiga e não percam as próximas lives a gente vai estar aqui sempre sempre que possível apesar dos fuzios horários malucos a gente vai estar aí sempre compartilhando o que a gente tem aprendido nesse tempo muito obrigado a todas todos e todes não sei se a gente comentou mas o Wellington está na Espanha né que horas que são aí agora Wellington meia noite e meia meia noite e meia por isso que ele está com essa cara de sono porque realmente tem que ter né a gente tem que ter assim muita gratidão obrigada Wellington pela tua disposição aqui às sete e meia da noite aí você já está mais para lá de Bagdá né mas muito obrigada mesmo pelo carinho pela disposição pela paciência que você tem sempre comigo nas conversas você sempre é muito muito legal de trocar isso comigo e eu agradeço pelo aprendizado e também pela disposição em voltar aqui para uma conversa power mega babado e com tudo que a gente tudo que a gente passa né eu sei que não é um assunto que é fácil e que e que nos toca pessoalmente né se vocês não sabem do que a gente está falando aqui no canal estou à disposição estou à disposição de vocês deem uma olhada aqui tem a playlist de lives e aulas e nessa playlist de lives e aulas você vai encontrar em duas partes a nossa live missão e colonização que a gente fez que o Wellington fez comigo em duas partes lá em 2020 né em 2020 em que a gente conta daí a nossa história pessoal né então se vocês querem conhecer melhor a gente está à disposição aqui no canal também tem lives sobre abuso abuso religioso né abuso espiritual então tem muita coisa aqui já à disposição no canal que você pode só vasculhar e já ter uma boa bagagem sobre sobre nós e sobre esses assuntos que a gente está querendo conversar beleza gente um forte abraço para todos e todas e até a próxima obrigado obrigada um abraço para todos gente muito obrigada pelo carinho a todos que estão adquirindo os cursos eu preciso dizer que eles servem para meu tratamento médico e meu sustento pessoal vocês estão realmente me ajudando pessoalmente ao adquirir os cursos por isso eu faço tanto e eu insistei em divulgação com eles porque eu dependo deles para algumas coisas mesmo pessoais e então agradeço de coração todo o apoio e suporte que vocês estão dando grande abraço e até a próxima pessoal ah o Wellington tem canal no youtube estão perguntando aqui antes que acabe tenho mas as vezes os lives que estão no centro no meu também eu acho né exato as que a gente fez juntos estão aqui também a gente pode eu não sei não sei se eu tenho o link aqui já posso ver se eu acho você aqui para colocar o link oh meu Deus deixa eu ver se eu tenho opa é que eu dou seu nome ele cai no meu canal é que você está ali entendi entendi ver se eu acho peraí só para o pessoal saber quem é você onde você está que é importante o Wellington Barbosa está no Instagram eu sigo ele então você pode encontrar ele meu Instagram é Angela Natel 007 vai ser o meu canal o canal do Wellington está aqui nos comentários é um monte de letra e número aí obrigada Wellington de nada obrigado gente bom retinho de sexta-feira para vocês e boa semana e até a próxima valeu pessoal abração especificamente para junho e quem quer ter aula ao vivo comigo em junho eu estou lançando esse curso aqui o panteão ugarítico mitologia cananeia deuses e deusas da bíblia e aí você adquire o ingresso e nesse caso como o curso ainda vai começar em junho você ao adquirir o ingresso antecipadamente você pode até parcelar em até 12 vezes o ingresso e vão ser três domingos em junho e mesmo que a pessoa não possa assistir ao vivo ela vai ter acesso às gravações e assistir o curso quando quiser da mesma maneira que os demais cursos mas esse curso então vai começar em junho agora e vai trabalhar todas as divindades citadas mencionadas e trabalhadas nos textos bíblicos e as mitos e as mitologias envolvidas para saber interpretar os textos quando os menciono tá então muito obrigada e se você adquirir qualquer um dos cursos pagos você está contribuindo para o meu sustento e também para o meu tratamento médico então muito obrigada mesmo para o meu tratamento médico e se você adquirir e se você adquirir e se você adquirir e se você adquirir